Posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Bom dia, companheiras. Bom dia a todos que estão também no plenário. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão, a realizar audiência de convidados. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago as deputadas. Sobre a mesa. Requerimento da deputada que este subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada ao Tribunal de Justiça, em Belo Horizonte, e à Governadoria do Estado, em Belo Horizonte, pedir de providência para implantar o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com a função de julgar e executar os casos decorrentes de violência doméstica na cidade de Juiz de Fora. Deputada Sheila. A deputada que este subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada ao prefeito de Juiz de Fora, pedido de informação sobre a realização de capacitação e treinamento com os trabalhadores do transporte coletivo, de passageiros do município de Juiz de Fora, para lidar em situações de assédio de ônibus, sendo em vista a previsão do artigo 6º da Lei Municipal 13.7867, de 2018, minha autoria, deputada Sheila. Em votação, os requerimentos, as deputadas que concordam permaneçam como se encontram, aprovado os requerimentos. Passo a direção dos trabalhos para a vice-presidenta, deputada Andréia, para leitura de proposições de minha autoria. Com a palavra, a deputada Marília Campos, para apresentar requerimentos de sua autoria. A deputada que a gente subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a correlação entre o aumento no número de feminicídios e a carência de ações estatais para aplicação das disposições e medidas previstas na Lei Maria da Penha, sob a perspectiva, particularmente, dos movimentos de mulheres com atuação da capital e no interior do Estado, requerimento, sugerindo pela companheira Hermelinda, acatada por essa deputada. Em votação, o requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 729, barra 2019, a deputada que subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a visita ao Tribunal de Justiça, no município de Belo Horizonte, para discutir e avaliar, com a participação de representantes da Polícia Civil e outros órgãos e entidades interessadas, alternativas para o compartilhamento eletrônico de informações dos procedimentos previstos na Lei Maria da Penha, a exemplo dos pedidos e decisões de medidas protetivas de urgência entre os órgãos de segurança pública e do sistema de justiça, nos moldes do sistema eletrônico de execução unificada, como forma de possibilitar a maior articulação e celeridade na atuação desses órgãos e propiciar, em consequência, o atendimento eficiente às mulheres em situação de violência em todo o Estado. Deputada Marília Campos. Em votação, o requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 730-2019, a deputada que subscreve nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, em Belo Horizonte, pedir de providência para priorizar, inclusive por meio de destinação de recursos orçamentários específicos, a manutenção, ampliação e fortalecimento dos programas de prevenção social à criminalidade no Estado, em particular dos programas de mediação de conflito, fica vivo, central de alternativas penais, e a inclusão de egresso do sistema prisional, considerando-se a relevância dos trabalhos realizados e os bons resultados alcançados em cada um destes projetos. Deputada Marília Campos. Em votação, o requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. 731-2019, a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada ao governador do Estado, pedido de providências para melhor estruturar e fortalecer os órgãos e serviços que integram a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, inclusive os que se refere à disponibilização dos recursos de infraestrutura necessária ao efetivo atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade social e violência em todas as regiões do Estado. Deputada Marília Campos. Em votação, o requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 734-2019, a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Polícia Civil de Minas Gerais, à Procuradoria-Geral do Estado, à Defensoria Pública, à Ordem dos Advogados do Brasil, pedido de providência para divulgarem e indicarem no âmbito das respectivas instituições e competências a aplicação das recomendações contidas no ofício 01-2019 da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, no que concerna a coleta de informações sobre eventual posse de armas de fogo por parte da pessoa agressora nos casos de violência doméstica e familiar, bem como a adoção de medidas para a suspensão da posse e ou porte de armas, conforme previsto e contido na Lei Maria da Penha, nos termos da Lei nº 10.826, de 2 de dezembro de 2003. Requer ainda seja encaminhada aos destinatários acima mencionados o ofício 01-2019 da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, as notas taquigráficas da terceira reunião ordinária dessa comissão, realizada em 04-14-03-2019, que teve por finalidade debater o aumento das ocorrências de feminicídio, a flexibilização do porte de armas e o seu risco para a vida das mulheres, para conhecimento. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 728-2019, as deputadas que subscrevem requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para analisar a viabilidade da instalação, em caráter prioritário, de delegacias especializadas de atendimento à mulher, com serviço de plantão 24 horas, nos municípios de Montes Claros, juiz de fora e contagem, considerando-se a demanda verificada nessas localidades, bem como a necessidade de ampliação e especialização do atendimento às mulheres em situação de violência nas respectivas regiões. Assinado por deputada Leninha, deputada Sheila, deputada Marília Campos. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. 722-2019, as deputadas que subscrevem requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a Polícia Civil de Belo Horizonte, pedido de providência para a reativação da delegacia especializada de atendimento à mulher, no município de Passos, com a designação de uma delegacia, uma delegada de polícia para a unidade e a disponibilização dos recursos humanos e da infraestrutura necessária ao seu funcionamento, considerando-se a demanda dos 17 municípios abrangidos pela região, conforme solicitação apresentada a essa comissão, durante a audiência pública, realizada na data de 14 de 3 de 2019. Deputada Marília Campos, deputada Leninha. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Desculpa. Último requerimento, 723-2019, as deputadas que subscrevem, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providências para analisar a viabilidade de instalação em caráter prioritário de várias especializadas de violência doméstica e familiar contra a mulher nos municípios de Montes Claros, juiz de fora e contagem, considerando-se a demanda verificada nas localidades, bem como a necessidade de maior agilidade e especialidade no processamento das medidas e ações inerentes à Lei Maria da Penha nas respectivas regiões. Deputada Aleninha, deputada Sheila e deputada Marília Campos. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam, permaneçam quando se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Marília Campos. Suspendo por um minuto para entendimentos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Então, eu inicio a nossa audiência relatando que foi importante a inauguração deste equipamento, embora ainda não seja o ideal, porque pude verificar lá um elevador para tantos locais de acolhimento e, portanto, de frequência enorme das pessoas, mas já é um avanço, a gente não pode também deixar de reconhecer o avanço, mas completamente insuficiente para as demandas que a gente tem e que a gente pôde, nessa escuta das mulheres que estavam lá, a gente pôde verificar o tanto que ainda é importante a gente avançar nesse combate às violências que atingem as mulheres. Então, eu queria saudar a presença de todas, anunciando a importância da inauguração do equipamento, que foi feito muito pelo esforço, mas colocando, ao mesmo tempo, a necessidade de avançar ainda mais. E eu gostaria de convidar, antes de a gente iniciar a nossa avaliação, convidar a presença de um representante da cidade de Três Marias, que veio aqui apresentar uma denúncia que talvez ainda não tenha chegado até aqui na capital, mas para mostrar que as violências que ocorrem aqui, ocorrem no interior, os feminicídios ocorrem no interior, e é importante que a gente discuta essa realidade e discuta também a nossa intervenção aqui, mas que a gente transforme a nossa intervenção em todos os lugares do nosso Estado, para que a gente possa, de fato, ter avanços nessa política de combate às violências. Nós estamos aqui com a presença do Denilson, que faz parte da família de uma companheira que foi assassinada em Três Marias, Patos de Minas, e mora em Três Marias, morava em Três Marias. E eu vou passar aí, pedindo que seja breve, é mais para a gente situar, e eu vou propor uma ação após a sua fala. Denilson. Está ligado aqui. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a comissão, a deputada Marília, a deputada Andréia de Jesus, a delegada Sheila, a deputada delegada Sheila e Leninha. A gente vem aqui, está muito triste, a mãe não teve condições de vir. e eu estava acompanhado da conselheira, da mulher lá de Três Marias, que está na estrada, não conseguiu chegar ainda, a Gisele. Mas, dizer para vocês, é um caso, era uma dentista recém-formada, namorava um médico conhecido em Patos de Minas, Daniel Tolentino, está em todas as redes de televisão, porque nós fomos para a rua manifestar, as mulheres de lá, os estudantes foram todos para a rua, para a rua, porque a gente não aguenta mais essa violência contra a mulher. de uma hora e meia, está acontecendo um feminicídio no Brasil. E, como ele é um cara que já tinha, o doutor Daniel, uma ficha suja, mas circulava na cidade tranquilamente, mas nós pedimos a ação, a ação da Polícia Civil, da promotoria pública, ele foi preso, está no presídio, em prisão temporária, e da prisão temporária também, ele teve um flagrante, foi preso também em flagrante, por portar medicamentos ilegais, muito dinheiro, então, é mais um atendimento. O que a gente quer dessa comissão é uma ação junto à promotoria também, acompanhar isso de perto, repercutir o empate de uma forma, a Patos é uma cidade de 150 mil habitantes, para você ter uma ideia, a menina é de Três Marias, a cidade se mobilizou para lutar por ela, ela ficou sendo torturada, mantida praticamente em cárcere privado, pedindo, na televisão mostrou, ela pedia socorro desde as 14 horas, e ela foi assassinada, ela foi em coma para o hospital no dia 5, e ficou até dia 17 em coma induzido. ninguém acreditava que ele ficava preso, mas a ação das ruas, a mobilização das mulheres, inclusive em Três Marias, vai acontecer, deputado, agora, inclusive a vereadora Thais também está junto, nesse processo, vai acontecer, a partir das 8 horas da manhã, na cidade, que a cidade pequena se mobiliza, de manhã, no sábado, uma caminhada, inclusive, não só por causa da Roberta, para a gente despertar, nós temos vários casos lá que estão escondidos, as pessoas têm medo, porque são ameaçadas, nós achávamos que a menina estava ameaçada, que ela aparecia machucada, a mãe reclamava, eu caí da escada, eu escorreguei na piscina, mas, Deus nos ajudou, e a polícia também teve uma ação, que ele foi preso, está no presídio de Patos de Minas, o que a gente quer da comissão também, é para acompanhar esse processo, junto à promotoria pública de Patos de Minas, acompanhar, ligar, saber como é que está, e, se possivelmente, isso para nós é fundamental, é importante que não aconteça com outra mulher, que não aconteça com a filha de alguém, com a irmã de alguém, como a gente está sofrendo aqui, que foi com a minha sobrinha. A gente está aqui acompanhado da rádio FM 87 e Três Marias, que deu visibilidade ao caso, para você ter uma ideia, na primeira rodagem que a gente fez, mais de 62 mil pessoas se solidarizaram, e diziam, não deixe o caso impune, vamos para a rua, vamos para a luta, a gente fez faixa, teve estudante que foi ameaçado, porque estava lá conosco, mas agora já apareceu vários casos dele na cidade, aí as pessoas já estão falando que aconteceu isso, acontecia aquilo, e que eles ficavam lá como bad boy, desfilando de BMW, para baixo e para cima, e fazendo isso com as filhas dos outros. eu queria muito agradecê-la, por vocês nos receberem, agradecer a vocês todos, você que está aí presidindo, e dizer que não aceitem isso, vamos para a rua, vamos denunciar, não vamos nos calar, a gente não pode calar, a gente tem que falar, a violência está acontecendo dentro de casa, 80% do que está acontecendo, vocês têm essa estatística muito melhor do que a gente, acontece com o cônjuge, com o namorado, com alguém dentro de casa, e a gente fica aqui, a minha sobrinha não pode voltar, mas que ela sirva de um exemplo para essa luta, essa luta, é o que eu agradeço e peço a vocês. Muito obrigada, Denilson, eu queria, em função dessa tragédia, e o nosso papel aqui é de não aceitar, não nos silenciar diante de qualquer violência, de qualquer feminicídio, da gente se pronunciar, da gente apoiar as mobilizações, e é por essa razão que eu proponho dois requerimentos, para serem aprovados nessa audiência, que a gente tem coro. O primeiro requerimento de que as notas taquicráficas, grifadas, o seu compromisso, o seu depoimento, e, obviamente, também solicitando providências, que seja dirigido ao Ministério Público, estadual e também local, também ao Tribunal de Justiça, então, que sejam enviadas a todos os órgãos encarregados de tomarem as providências cabíveis, e um outro requerimento, a Assembleia está com limitações para visita formal das comissões no interior, mas, mesmo assim, eu proponho a aprovação de um requerimento de visita técnica à cidade de Três Marias, no sábado. Aqui não especificou o local, não, mas coloca... Eu vou colocar a Câmara Municipal... A Câmara está mobilizada, a Câmara está mobilizada. Então, uma visita formal da Comissão de Mulheres à Câmara Municipal de Três Marias, para que, neste momento de dor, não apenas da família, mas da cidade, a gente marque uma presença e, portanto, um compromisso dessa luta da Assembleia Legislativa, da Comissão de Mulheres, contra as violências e contra os feminicídios. Eu... Eu queria só propor... Pois não. Eu acho que a informação ao Conselho Regional de Medicina, que ele é médico, eu acho que era importante, e há denúncias, devido ao que aconteceu com ela, as pessoas estão denunciando que ele era médico oftalmologista, e tem gente que está praticamente cego com a ação, porque ele trabalhava dopado por todo tipo de drogas, por todo tipo, vocês têm que ver que absurdo que foi. Aí as pessoas começaram a ter coragem, aí nos procuraram, estão denunciando, e o delegado está recebendo... Foi muito importante a ação dele, porque ele está recebendo todos esses depoimentos de pessoas, de gente também que já conviveu com ele, aí estão se tomando coragem, e eu acho que a gente deveria informar isso ao Conselho Regional de Medicina. Ótima, ótima sugestão, inclusive informando que a UAB, ela está agora proibindo a concessão da carteirinha da UAB para todos aqueles que praticaram, ou que foram julgados, por crimes de violência contra a mulher. Eu acho que essa iniciativa nossa, junto ao Conselho Regional de Medicina, não só denunciando, mas também pedindo providências, seria da maior importância. Então, acato a sua proposta de requerimento, e sugiro que a gente aprove em bloco, cada um por sua vez, todos os três requerimentos aqui sugeridos por essa presidência. As deputadas que concordam com os requerimentos, cada um por sua vez apresentado, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. E, Denilson, se a Assembleia não autorizar, eu já me comprometo a estar presente no sábado, e as deputadas que quiserem estar presentes em Três Marias, e quiserem, nesse sábado, nos acompanhar nessa visita, ou também o movimento está à disposição para a gente montar uma caravana de mulheres na luta contra as violências, para estar presente nessa luta. Ok? Muito obrigada pela sua presença, força para a sua família, leve um abraço à mãe de Mara, a mãe de Elisa, leve o nosso abraço da mãe de Elisa, a mãe Elisa, para a força, nesse momento de tanta dor, mas que a gente fique nessa luta para evitar ou para lutar para que tragédias como essa não ocorrem no nosso Estado e também no nosso país. Muito obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos. faz o outro, eu vou me dar para você. Tá? Tá? Ok. É um pedido da menina do manto, parece que eu vou ter um pedido na mágica. Ok? Menina do manto, eu vou ter um pedido na minha vida, pode dar para ele, porque não tem que pagar. Eu podia comprar aqui na frente. Não tem que pagar, não tem gente. Pode, pode. Aí a gente dá a palavra, tá? Bom, com a palavra, então, a deputada Leninha. Bom dia, senhora presidenta, caras companheiras deputadas aqui na mesa, o público aqui presente, e também os que nos acompanham pela TV Assembleia. É importante que essa Assembleia chegue em diversas cidades do interior através das redes sociais, dos canais de comunicação. Enfim, é lógico que a gente se solidariza com o Denil, que veio aqui narrar um fato em um episódio tão triste. De fato, nós temos que aprofundar muito em alguns mecanismos que a gente some a lei Maria da Penha para incidir diretamente na vida dos agressores, dos assassinos. Acho que a gente tem... O que a Marília colocou, que a OAB publicou essa semana, é importante. E, se não me engano, aqui nessa casa também tramita um projeto de que pessoas que passem no concurso público, se tivesse sido notificado um boletim de ocorrência de agressão contra as mulheres, que eles não sejam empossados nem nomeados. Então, nós temos que criar mecanismos e ferramentas para se somar à lei Maria da Penha, para que a gente consiga fortalecer todo esse mecanismo que a gente vem construindo ao longo dos anos em defesa e combate à violência contra as mulheres. Mas eu só queria... Eu não participei aqui em Belo Horizonte, dos Sempre Vivas, e participei de algumas reuniões preparatórias, e, de fato, a gente também, naqueles momentos, a gente colocava que nós sempre fizemos um processo de construção no norte de Minas, entendendo que a nossa luta nesse Estado e nesse país é construída, forjada, e ela é mobilizada em diversas partes do Estado. No nosso caso, nós não estivemos aqui, porque há mais de 10 anos a gente constrói isso regionalmente, há mais de 10 anos a gente tem procurado, de fato, articular todas as bandeiras, as demandas, as pautas das várias iniciativas de grupos de mulheres da região. Nós fizemos, no dia 8, uma blitz pela cidade, no centro da cidade, fazendo o debate, e trazendo os dados e os números da situação, não só do atendimento da Delegacia de Mulher da Cidade, mas também dos números assustadores de mulheres que vão cotidianamente fazer os seus relatos nas delegacias, na precarização do trabalho da delegacia em função da falta de condição, uma série de coisas. E, no dia 9, nós fizemos uma grande marcha que contou, inclusive, com outras cidades do norte de Minas. As companheiras de Porteirinha, de Varzelândia, de Montes Claros, foi uma marcha bastante participativa, também trazendo o tom da denúncia, mas também o tom da alegria, o toque dos tambores do Levante Popular da Juventude, do grupo de mulheres Nefrida, Olga, que são grupos também liderados por jovens mulheres, e que a gente fica feliz que cada vez mais a gente tenha incorporado as demandas das mulheres jovens, das periferias, das mulheres negras, das comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas. E foi importante. Então, estar aqui é muito mais também para ouvir de vocês como é que foi o ato. Eu acompanhei, é lógico, mas eu não estive presente porque eu estava nessa construção lá em Montes Claros, nessa construção mais regional do norte de Minas, no dia 9. Muito obrigada, presidenta. E a gente está aqui também, é lógico, para o relato de vocês possam também nos orientar ou nos reorientar para fortalecer a luta, já que, nesse projeto Sempre Vivas, nós colocamos mais quatro cidades no processo de descentralização, que eram Montes Claros, que era Araçuaí, Alfenas e Brumadinho. Então, acho que é importante nós garantirmos o calendário, garantirmos as atividades no interior, nessa perspectiva de que, inclusive, as mulheres e os movimentos da capital são solidários, podem estar presentes e podem ajudar nesse processo de construção aqui em Minas Gerais. Muito obrigada. Obrigada, deputada Deninha. Deputada Andréia. Bom dia a todas. Mulherada e... Deputada, eu estou pedindo a consultoria para providenciar cadeiras para... Porque está chegando gente, ficando em pé. Eles mudaram a gente de plenário, então, aqui está menor. Acho que dá para colocar uma fileira aqui, uma fileira de cadeira aqui, para as pessoas ficarem mais bem acomodadas e poderem participar efetivamente do debate. Particularmente as lideranças que participaram da organização do 8 de março. Por favor, Andréia. Então, mais uma vez, bom dia a todas, mulheres, guerreiras, trabalhadoras. Estamos nesse momento de avaliação e a gente queria trazer um pouco do que foi a experiência também nossa do primeiro ano em que a gente construiu o 8 de março, já como parlamentar. Eu estive acompanhando uma agenda importante aqui em Belo Horizonte, que teve pouca visibilidade, que é a presença de uma rainha africana aqui. Ela veio justamente fazer um intercâmbio entre as comunidades e povos de matriz africana, entendendo a luta das mulheres para a manutenção da cultura dentro dos terreiros. E, infelizmente, as autoridades do nosso país e do Estado de Minas Gerais não reconheceram uma autoridade política, que estava aqui de um outro continente, mas foi um momento muito forte, muito impactante, porque esse reconhecimento, inclusive pelas indígenas, de tradições muito próximas africanas, que hoje é reproduzida nas aldeias. Então, nós estamos falando de não só um intercâmbio, mas também de uma ligação muito forte que as mulheres do continente africano encontraram aqui em Minas Gerais e, principalmente, nos terreiros. Também tivemos algumas atuações que passam pelo encontro com as mulheres das ocupações. Isso também foi muito forte. conseguimos, inclusive, tirar agendas de empoderamento das mulheres para constituir espaço de poder, pensando já em 2020. Então, uma ação direta já de pensar nomes e mulheres para que elas também se sintam na condição de disputar as eleições de 2020, que também é uma agenda nossa, garantir que outras mulheres avancem. Quando uma mulher negra sobe, puxa outra. Isso é um compromisso nosso, um compromisso das muitas. E também é importante trazer que na Câmara dos Vereadores do Belo Horizonte agora tem uma comissão de mulheres. Também foi uma conquista das mulheres da casa. Então, na Câmara de Belo Horizonte, que já tem uma mulher na presidência, na mesa da presidência, agora tem uma comissão de mulheres permanente, inclusive com a garantia de coros de mulheres, e o único homem que vai compor, ela tem o direito de fazer a escolha de qual dos vereadores que vai ajudar no coro lá, porque são quatro mulheres. Isso é um avanço, acho que é importante trazer isso, que a luta, principalmente, da Gabinetona Estendida, eu aqui, a Áurea, na Câmara Federal, e as vereadoras Cida Falabella e Bela Gonçalves. Tem sido uma luta conjunta, isso também é um diferencial da nossa construção política, de romper com essas trincheiras, inclusive de competência, de ente federativo, da gente conseguir pensar a política para as mulheres que dialogam com o governo do Estado, municipal, e a nível da União, com tantos retrocessos que a gente vai enfrentar. E aí estamos dispostas também a garantir que essa construção aqui na casa consiga também ser um exemplo, Marília, presidenta, para os outros entes, pensar também na Câmara Federal e na Câmara dos Vereadores, ações que a gente consiga fazer juntas, inclusive pensar em como que a gente também consiga levar pautas que a gente discuta aqui na Assembleia para as câmaras de vereadores do Estado de Minas Gerais afora. Somos poucas mulheres ainda nas câmaras de vereadores, e como que a gente empodera essas mulheres a partir da atuação aqui da Assembleia Legislativa. vamos continuar nossos trabalhos aí. Um bom dia. Obrigada. Obrigada, deputada Andréia, deputada Sheila. Bom dia a todas. Na pessoa aqui da nossa presidenta, a presidenta Marília Campos, gostaria de cumprimentar as demais colegas, deputada Leninha, Andréia, a todas as mulheres aqui presentes, a todos aqueles que nos acompanham também pelas redes e outros canais, de forma muito especial. Cumprimentar aqui a doutora Carla, minha colega de profissão, minha colega de turma na Academia de Polícia também, a doutora Ana Paula também, delegada de polícia. Parabenizar, a Marília já falou sobre a inauguração do prédio, parabenizá-las, porque eu estou na Polícia Civil já há 19 anos, seis como investigadora, e os demais anos como delegada de polícia, sei o quanto a Polícia Civil está desestruturada, sem recurso nenhum, faltando pessoal. E eu faço ideia do trabalho e da luta que foi para conseguir recursos e mecanismos para estar inaugurando um prédio daquela envergadura. Ainda não é o ideal, mas muito bom. E, assim, eu faço ideia da dificuldade e da luta de vocês. Então, meus parabéns. Que Deus continue abençoando, não só vocês, mas eu sei também. Nós temos aqui a presença também da Defensoria Pública e de outras entidades que, com certeza, colaboraram muito para que isso acontecesse. que Deus continue abençoando a vida de vocês e de todos que estarão trabalhando ali naquele lugar, porque não é fácil. Eu já fui delegada de mulheres por algum tempo e, 18 anos, revezando atendimento de violência contra a mulher nos plantões, pelo interior e afora do nosso Estado. E não é fácil. É muito triste. É muito triste você lidar diariamente com o sofrimento de pessoas vivas. É um sofrimento muito grande mesmo. Ali não atende. Mesmo quando é só a delegacia especializada de atendimento à mulher, não tem como você fazer um atendimento só àquela mulher. O tempo todo, aquela mulher chega na delegacia, não só machucada fisicamente, destruída emocionalmente, com fome, sem dormir, muitas vezes, e na maioria das vezes, acompanhada de crianças pequenas, também aquelas crianças com fome, com fralda suja, sem local adequado para ficar. E nós, policiais civis, sem a mínima estrutura para estar oferecendo conforto a essas pessoas. Eu já fiz isso e tenho certeza, já vi vários outros policiais e delegados fazerem, todos os dias, tirar dinheiro do próprio bolso para que essa mulher possa voltar para a casa de ônibus, porque na maioria dos casos não tem dinheiro nem para voltar para casa, não tem o mínimo de dignidade para dar algum tipo de alimento ali, para acessar a fome de criança, para que a criança pare de chorar. É muito triste. Nós não temos recurso para isso e os policiais tiram do próprio bolso, muitas vezes, sem ter também, mas para estar ali fazendo aquele primeiro atendimento. Então, gente, é muito pesado, é difícil até para dormir, não é, doutora Ana Paula? É difícil até para dormir. São coisas horríveis, principalmente as questões relacionadas à violência sexual e pedofilia também. Então, assim, é um tipo de trabalho pesadíssimo. Vocês estão de parabéns. Só trabalha ali quem quer mesmo, quem tem desejo de ajudar ao próximo, porque, se não tiver esse desejo, não aguenta ficar ali. Então, assim, que Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês. Vocês podem contar conosco aqui. Nosso Estado está passando por uma situação muito difícil, de falta de recurso de crise, mas o que a gente puder fazer, deputado Marília, para tentar ajudar e amenizar aí um pouquinho dessas dificuldades, desse sofrimento, vocês podem contar conosco. E muito obrigada também à presença aí das demais mulheres guerreiras. Não é fácil deixar a casa, os seus lares, os seus afazeres para estar aqui nessa luta junto conosco. Então, bom dia a todas vocês e que Deus abençoe a todas nós. Muito obrigada, deputada Sheila. Eu vou pedir à deputada Andréia que assuma os trabalhos aqui por alguns minutos para que eu possa resolver um problema familiar. O que é a ordem de fala? O que é a ordem de fala? O que é a ordem de fala? A ordem de fala é essa aqui? A deputada Andréia já falou. Já estou sentada. Nesse momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até... Vamos combinar... Quantos minutos, gente? Nós somos... A gente tem mais de... Acho que são umas 15 pessoas. Cinco minutos? É pouco? Cinco minutos? Vamos combinar? Três? Três minutos? É, vamos três e aí a gente avisa para concluir. Três minutos para explanação e, posteriormente, dar início ao debate. Então, a primeira convidada... A primeira convidada é a Carla Cristina Oliveira Santos Vidal, delegada-geral do Departamento de Orientação e Proteção à Família, da Polícia Civil de Minas Gerais. Boa tarde a todas. Bom dia. Bom dia a todas. Deputada, eu pedi para falar agora, eu peço até desculpa às colegas que estão aqui, é porque eu tenho uma outra reunião, pauta da mulher também, às 11 horas, na Acadepol, na Academia de Polícia. Eu queria falar aqui um pouco da inauguração do prédio, que a deputada Marília falou, a deputada Sheila. As tratativas para esse novo prédio, elas já vêm se arrastando há mais de três anos. E não foi nada fácil tentar mudar o ambiente de acolhimento das mulheres. Mas, antes disso, eu quero falar que... Eu acho que esse aqui é um ambiente adequado para a gente estar expondo essa situação. É que, não só eu, mas como todas as delegadas das DEANs do Estado, nós temos uma luta muito pesada, pesada, que é lutar contra a violência institucional. Eu estou na Polícia Civil há 13 anos e, uma única vez, uma mulher sumiu o alto posto da instituição, que foi a doutora Andréia Vacchiano, e ela permaneceu por apenas seis meses. A superintendente de investigação em Polícia Judiciária, hoje, atualmente, é uma mulher. Mas, depois de mais de sete anos, apareceu uma mulher, sempre homens assumindo esses postos de liderança. Chefias intermediárias... Na Polícia Civil, existem quase 25 departamentos no Estado. Apenas uma mulher chefia departamento, que sou eu. Mas, chefia qual departamento? O departamento que cuida de criança, idoso, mulher, pessoa com deficiência e vítima de intolerância. Como se as mulheres só tivessem condições de assumir esse tipo de matéria. Então, qualquer conquista dentro da Polícia Civil é uma conquista muito difícil, não é fácil. E não estou falando que há uma negligência das gestões. Não, mas existem tantas prioridades que acaba que a pauta da mulher ou da criança fica de lado. A gente teve um agravante nos últimos anos, no último ano, de mudança legislativa, que impactou, sobre maneira, no plantão da Delegacia de Atendimento às Mulheres. Aumentou muito. Isso é uma preocupação das delegadas de plantão, uma preocupação das delegadas de atendimento à mulher. A doutora Ana Paula está aqui representando a divisão, ela está à frente disso. E, essa semana, no início da semana, a gente teve uma reunião com a chefia, hoje a superintendente, que é uma mulher, a doutora Perri, que está tendo um olhar muito cuidadoso com o nosso departamento. E há uma luz no fim do túnel. Não acho que vai resolver o problema do plantão, porque o déficit de pessoal na Polícia Civil não é peculiaridade só do departamento de família, isso é geral. Mas há uma sinalização de melhoria ali naquele plantão. Então, eu quero só expor aqui que há um comprometimento, tanto da doutora Ana Paula, que está à frente da divisão, tanto do departamento, de um modo geral, para a melhoria dessa situação. Mas eu peço aqui, Marília, a todas as mulheres que estão nessa luta, que compõem essa rede, que possamos, de alguma forma, não sei, pensar em alguma sugestão mesmo para a melhoria desse atendimento, porque, realmente, ter aproximadamente 50, 60, 70, teve dia em que 80 mulheres no plantão é algo triste mesmo. E, infelizmente, a Polícia Civil não está dando conta disso. Por toda a gestão, por todo o empenho das delegadas, dos servidores que estão lá, lamentavelmente, não estamos conseguindo. Então, eu peço aqui, inclusive, a ajuda das companheiras aqui, o que a gente pode fazer para estar melhorando essa situação. lembrando que há uma sinalização da chefia em melhorar o número de pessoal que atende no plantão. Obrigada. Doutora Carla, nós teremos aqui nessa comissão um debate proposto... Eu não sei mais por qual, se todas nós assinamos, não sei se foi para a delegada Sheila, uma reunião com as delegacias de mulheres, porque aí a gente discute a estruturação e uma ação específica sobre ampliação, sobre horário de funcionamento, sobre a adequação necessária para atender bem as mulheres. Então, nós vamos ter essa pauta específica. E eu gostaria muito, já antecipadamente, da gente marcar a data, de acordo com a conveniência, para termos aqui o maior número de presença de delegadas mulheres do nosso Estado. Porque essa mobilização será fundamental para a gente sensibilizar sobre o nosso pleito. Marília, só um adendo. Ontem eu tive uma reunião com a delegada de Ribeirão das Neves, da DEAN de Ribeirão das Neves. Ela foi lá no departamento pedir, junto com parte da rede de enfrentamento de Ribeirão das Neves, pedindo ajuda, suporte, porque lá ela tem pouquíssimos servidores, mais de 5 mil inquéritos. E a gente tentando ter criatividade para mudar esse cenário também, que não é fácil. Então, essa iniciativa de uma reunião com as delegadas das DEANs do Estado, eu acho que vai ser uma ótima iniciativa. Ok. Então, só para dar um encaminhamento, no final, as delegadas, a senhora, a Ana Paula, e também acredito que a delegada Sheila tem uma ampla articulação, podiam verificar a melhor data para a gente fazer essa audiência, para a gente poder contar com o maior número de mulheres delegadas aqui. Está bem? Bom, pediu aqui para falar, em primeiro lugar, a doutora Carla. É ela que é capaz de falar. Desculpa, gente. Desculpa. Eu estou com alguns problemas pessoais, então, hoje eu não estou num dia dos melhores, não. Vocês me perdoem. Mas vamos lá. Terezinha. Aí a gente vai ser mais breve. Lembrando que o nosso propósito aqui hoje seria avaliar, para a gente registrar avanços e registrar no que a gente pode melhorar, seja na articulação, seja em tudo aquilo que a gente fez nesse 8 de março. Lembrando que a gente começa a prepará-lo no final deste ano. Terezinha. Bom dia a todas, a todos. Eu não vou poder me furtar da questão da inauguração do DEAM, porque foi um fato... Eu vou fazer a avaliação do 8 de março, mas, para mim, que subir no terceiro andar e vir a situação, realmente a gente não pode mais ficar de braços cruzados. Tudo que a gente tem feito, desde a criação daquela resolução que nós reunimos, a Marília lembra muito bem, a partir daquela resolução que foi dia 14 de novembro, nós recebemos, e aí, no outro dia, já estava implantado o caderno, já estava pronto, quer dizer, não cabia mexer, houve um movimento da questão da rede e das outras entidades estar conversando sobre isso. A gente sinalizou, naquele momento, que juntar tudo num local só ia fazer esse acúmulo de pessoas. já havia uma demanda de demora muito do atendimento e aí acirrou agora. Então, não dá mais para só conversar sobre isso. Acho que a gente tem que ter propostas mais efetivas de um acirramento, de estar tentando resolver a situação. O prédio não é o... Claro, é uma mudança, melhorou, mas a gente vê que a quantidade de mulheres ali, o espaço é pequeno, um banheiro só. Nós temos relatos de mulheres que estavam de cadeira de roda e não tinham como entrar no banheiro. Então, é complicado isso para a gente que está nessa luta, ficar só fazendo debate e não partir para ações mais propositivas. Eu tenho algumas sugestões e, junto com a rede, a gente quer enfrentar esse problema junto com todos vocês, com todas as entidades. Então, esse é o primeiro recado. não dá para adormecer vendo o que nós vimos no terceiro andar. Não dá. Enquanto a gente falava, as palmas eram lá embaixo. E aí eu não sabia para quem que estavam batendo as palmas. Se é porque eu estava falando, não podia ser. Realmente é desgastante para a gente que está nessa luta. Sobre o 8 de março, Marília, eu só tenho aqui a elogiar uma questão que a gente, às vezes, discute no nosso movimento. Foi a ausência, por exemplo, das mulheres, do Fórum das Mulheres das Centrais, mas isso tem a ver com a reforma trabalhista, com a reforma, tudo isso que dispersou essas mulheres. Então, nós não tivemos as mulheres das centrais sindicais. A rede esteve presente, mas eu achei que estava muita entidade. A rede não ficou muito junta no momento, mas acho que tudo tem a ver com o momento político que nós estamos vivendo, de dispersão, e as pessoas não saberem de que lugar que começam a luta. Sobre as intervenções, e isso reverberou nas entidades onde eu atuo, principalmente nos sindicatos, professores, vendo que aquela é a melhor forma de falar da questão da mulher, através da arte, através do teatro. Terminou o tempo. A gente não dá para subir no caminhão e ficar só falando. Então, acho que daqui para frente é aglutinar mais esses movimentos e acho que é parabenizar mesmo pela iniciativa do ano passado e desse ano. A gente está no caminho certo. Isabel de Fleury. Gente, eu vou ser... Bom dia. Não é para você, não, Elisabeth, mas para todas. Rigorosa no tempo, porque senão nós vamos até amanhã. E vamos nos concentrar no tema da avaliação e perspectivas para a gente avançar. Vamos lá. Bom, então, eu estou aqui representando o movimento Quem Aama Não Mata, sou também pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, não posso deixar de citar. Primeiro que a gente quer parabenizar as mulheres delegadas pela luta. Eu tenho a honra de participar do movimento Quem Aama Não Mata, que foi o primeiro movimento que entregou ao governador da época, Tancredo Neves, em 1982, um documento propondo a criação da primeira delegacia de mulheres entre Minas e São Paulo. São as duas primeiras delegacias que foram criadas no Brasil. Então, a gente fica muito honrada de estar aqui junto com vocês, de comemorar esse passo que foi dado, embora, como as outras companheiras têm citado aqui, muito ainda resta fazer, mas sempre restará. Os problemas sempre vão estar à frente de nós. Não tem como se antecipar, ainda que a gente possa organizar e fazer e se planejar. O movimento Quem Aama Não Mata me passou uma avaliação que eu vou resumir muito brevemente, lembrando que, fora que a gente agradece muito o amparo da comissão à nossa proposta de fazer uma exposição de memórias das lutas das mulheres no Brasil e em Minas Gerais. Acho que foi um registro que em Minas Gerais sempre fica fora desse eixo que é em São Paulo. Então, a gente queria muito cumprir esse percurso e fazer o registro da luta das mulheres mineiras. O movimento Quem Aama Não Mata se reuniu e fez algumas críticas com relação à própria tomada de, vamos dizer assim, a inauguração da exposição, aquele momento oficial onde todas as deputadas falaram. Então, elas acham que houve um prolongamento excessivo do tempo de fala para um auditório cativo etc. Faz lá uma análise toda mirabolante que eu não vou transmitir aqui porque, enfim, não cabe, mas que a gente precisava rever para a gente se organizar melhor para na próxima, não havia atrasos, inclusive na entrada de cena lá na Praça 7, que acabou que se enrolou um pouco o tempo lá. E também ficamos muito felizes das sugestões nossas de envolver a questão da arte e da cultura na luta política, ter sido bem aproveitado. A gente fica feliz de ter ajudado a levar parte do ato público que nós fizemos ano passado para a rua, não é para ampliar o público que pudesse participar, foi bem bacana. E a mim, que sou curadora da exposição, foi uma emoção muito grande de estar vendo os colégios visitando, as nossas monitoras atendendo todo mundo, ampliando... Continuando. Exatamente. Estou recebendo fotos aqui agora, continuamente, de o que está acontecendo lá agora, maravilhoso. E parece que o seu gabinete também está organizando mulheres que estão vindo do Estado todo e tudo. E, finalmente, eu queria concluir com uma proposição que a Marília já sabe. A gente está fazendo a proposta para a comissão de interiorização das ações ao longo do ano de levar a nossa exposição itinerante para a cidade Espolo e abrir também um painel em branco para as mulheres que fazem luta na região, ali registrar fotografia e texto da sua história, fazer o registro da sua própria história, que eu acho que é uma maneira inclusiva de trabalhar com o pessoal do interior. Eu fui criada no interior, e eu sei bem que cada um de nós aqui tem muito vínculo com isso. A gente sabe como é que é a luta e como é difícil toda essa coisa da liberdade, do ir e vir, da luta contra a violência, e tudo mais. Então, eu gostaria de agradecer de estar participando de tudo isso. Para nós, é uma honra muito grande. A gente ficou muito satisfeita de estar compartilhando também um momento tão difícil que o nosso país está vivendo, pelo menos a gente está aqui solidariamente, trabalhando, fazendo alguma coisa valer a pena. Muito obrigada. Obrigada. Hermelinda. Todo mundo está passando tempo, gente. Vamos ver se a Hermelinda vai ser premiada com três minutos. Três minutos para avaliar um contexto confuso que a gente está vivendo. É muito desafio. Eu acho que, desde o ano passado, quando se propôs fazer essas atividades na Praça Sete, a gente viu que foi um grande acerto de mobilização. eu só queria destacar algumas questões. O momento atual passa a exigir da gente algumas reflexões e que eu estou fazendo na perspectiva do 8 de março. em termos de ânimo, de alegria, a praça foi muito interessante. Só que eu temo que esse espaço passe a ser um espaço só onde a gente, principalmente nós, das instituições públicas, saiamos, assim, superfelizes, alegres daquilo que a gente está fazendo. e o momento não é esse. O momento não é de alegria. A gente estava fazendo uma discussão no grupo do WhatsApp da rede. Penso que o momento não é momento de bater palma para nenhuma das nossas instituições. Os números de feminicídios que estão acontecendo, que foi um dos temas do 8 de março, as sempre vivas, estão assustadores. As nossas instituições estão extremamente capengas. doutora Carla vai lembrar, e Terezinha já colocou, essa discussão da ida para esse prédio, a gente discutiu lá no ano passado. A gente já dizia desse gargalo no ano passado. Então, o que as mulheres estão vivendo agora é aquilo que a gente tentou mobilizar com a polícia civil no ano passado e a polícia civil não nos escutou. Não nos escutou. Então, nós temos que dizer que agora em pleno 2019, começarmos a pensar naquilo que a gente está falhando. A exposição do Quem Ama Não Mata vem dizer do movimento de mulheres que possibilitou criar esses serviços que nós temos. Só que, no ano de 2019, onde essa exposição vem, ela vem mostrar que as nossas instituições estão falhando, estão falidas no que a gente está fazendo. Então, penso que nós vamos ter que decidir de que lado nós estamos, do lado das mulheres ou do lado das instituições. porque, quando eu faço uma crítica a 50 mulheres que, inclusive, estão ficando 12 horas no plantão, a delegacia, como a Bete lembrou, é o primeiro serviço da luta de nós, mulheres. Então, nós temos que pensar. Em termos de sair de alegria da praça, saímos muito alegres, mas não acho que o momento é da alegria. O momento, agora, é o momento de total luto e que nós temos que pensar que forma que nós, principalmente nós, que nominamos como feministas dentro dessas instituições. E vou terminar a minha fala. De que lado nós estamos? Nós estamos do lado das mulheres ou do lado dessas instituições que não estão implementando a Lei Maria da Penha. Obrigada, Hermelinda. Licença, presidente. Eu compactuo o que a senhora trouxe, mas eu entendo que nós precisamos lutar com festa. A festa faz parte de um processo de, inclusive, de aglutinar pessoas, partidos. E é imprescindível para Ribeirão das Neves o consórcio. Então, estamos no momento de reflexão, sim, mas o 8 de março foi esse momento que nós conseguimos trazer as mulheres diversas. E o momento cultural, a cultura é um instrumento que agrega, que une. Então, eu acho que esse contraponto é necessário fazer. Aqui, nós vamos precisar lutar com festas e usando instrumentos simbólicos, porque a coisa da guerra está dada, inclusive institucionalizada. A guerra é algo institucionalizado. O processo de política das mulheres tem que ser o inverso disso. E parabéns, porque o consórcio em Ribeirão das Neves faz toda a diferença para o município que ainda a delegacia não tem computador. Obrigada, deputada Andréia. Eu queria ir sugerindo. É claro que a gente fez uma grande mobilização, diga-se de passagem, que não é só a Assembleia, não é só a exposição, embora tenha sido muito relevante, não é só a nossa presença na Praça 7, que também foi muito relevante, mas a gente tem que lembrar todo o nosso esforço de integrar com todos os movimentos diversos que estão, inclusive, aqui presentes. Por exemplo, a grande movimentação e articulação da Frente Brasil Popular, que se concentrou na Praça Raul Soares e depois integrou ao Movimento Unificado. O outro movimento que foi organizado chamado Movimento Unificado 8 de março, que aglutinou lideranças feministas de todas as organizações de mulheres, lideranças e muitas mulheres jovens, tanto num ato como no outro, e que depois fizemos uma ampla integração. Então, o 8 de março, ele cumpriu o objetivo não apenas porque a Assembleia fez atividades aqui, fez atividades na Praça 7, mas porque foi capaz de dialogar e promover uma integração entre os diversos movimentos que existem aqui na cidade de Belo Horizonte e também na região metropolitana. E eu trago uma contribuição que eu gostaria que a gente avaliasse, se no próximo 8 de março a gente, em vez de ocupar a Praça 7, escolhêssemos um bairro de periferia. Eu acho que seria importante a gente testar a presença da Assembleia Legislativa em bairros que não sejam, em um bairro onde não seja a região central, mas que seja um bairro periférico que tenha movimentação de mulheres, de luta de mulheres. Essa é a primeira questão que eu já proponho para a gente ir a Pensana para o próximo. Segundo, que a gente não faça a movimentação nossa no dia 8, mas que seja um dia antes, para que a Assembleia contribua de uma forma efetiva no processo de convocação, não estabeleça uma competição de data. Eu, por exemplo, fiquei cansadíssima porque estava de manhã e de tarde e à noite eu já não valia, não dava conta, até pela idade, não é, gente? Não sou mais... Tem mais 20 anos, não é? Então, eu acho que era importante a gente pensar numa data onde a gente seja utilizado como convocação para os próximos atos, os atos de integração. Então, eu já deixo como sugestão para a gente estar construindo os próximos 8 de março. Próxima. Isabel Cristina da Secretaria de Mulheres do PT. Uai. Se não falar no microfone, não registra. Oi, gente, 8 de março, semana que vem, no ano que vem, cai no domingo, não é? Cai no sábado. No sábado, não é? Bom, hein? Eu esqueci que eu me inscrevi lá fora. Na verdade, hoje eu estou aqui na Assembleia, então, estou na assessoria ali, acompanhando todo o processo de discussão. Mas eu queria ressaltar da importância de Lene, Bernadette, pessoas que representaram o movimento, da gente ter conseguido, de fato, fazer um fecho unificado, que talvez a gente possa estar promovendo para o próximo ano, sem aquela discussão, talvez, só vamos unificar, não vamos, a pauta, tentar dar liberdade para os movimentos com suas pautas e unificar num processo como foi, uma culminância muito bacana que encheu a cidade com ciranda, com vários movimentos importantes, com a mulherada muito aguerrida, porque teve um momento da cultura e da manifestação bacana, mas teve uma expressão importante dos movimentos sociais na preparação. Eu queria ressaltar também a preparação importante do chamado movimento hoje, Márcio Unificado, que fez várias audiências em várias comunidades, aqui na Assembleia, que tem uma projeção e que a gente vai ter que discutir mais do que só essa reunião, o que nós estamos, temos agendas programadas para a continuidade do oito de março. Então, depois dessa reunião, inclusive, vamos ter uma reuniãozinha sobre as agendas da Escola do Legislativo, que são debates que nós todas temos o compromisso de estar acompanhando, porque são atividades que nós propusemos. Então, é ressaltar a frente e com a manifestação também belíssima, politizada e de setores que talvez não estivessem tão juntos se fossem o dia todo, mas, como se organizaram a partir do seu movimento, culminaram todos em um grande movimento. Achei que foi muito bacana, cumpriu a minha expectativa e acho que a gente tem uma tarefa agora de manter acesa todas as tarefas que a gente propôs. pouco isso que eu queria colocar. Obrigada, Bel. A próxima... Desculpe, a deputada Sheila está... Eu gostaria de pedir licença a todas vocês, mas, agora, às 11 horas, eu preciso presidir a audiência pública da Comissão de Prevenção ao Use de Crack e Outras Drogas. Nós já solicitamos a alteração do horário, do dia e horário, do funcionamento dessa comissão à qual eu sou presidente, porque tem atrapalhado a minha participação aqui na Comissão da Mulher e isso não pode. A minha participação aqui, para mim, eu acredito que para todos é muito importante. Então, já pedimos essa alteração, mas hoje, infelizmente, não tem como. Então, mais uma vez, obrigada, agradeço a presença de todos, parabenizo pelo 8 de março, que todo mundo participou, a deputada Marília Campos com excelência, coordenou os trabalhos e tenho certeza que os trabalhos do ano que vem serão melhores ainda. Então, obrigada e peço mais uma vez desculpas a todos. Deputada, todo o apoio à mudança, até porque a deputada Ana Paula, que faz parte também dessa comissão, está nessa comissão. Então, nós gostaríamos de contar muito com a participação da senhora e também da Ana Paula na Comissão de Mulheres. Está bom? Obrigada. Bom, próxima é Dirlene, lembrando que nós temos um calendário pela frente, inclusive proposto pela Dirlene um calendário unificado. Aqui, nós teremos, na próxima quinta-feira, um debate dos impactos da reforma da Previdência na vida das mulheres. E eu fui convidada para participar na Câmara de Vereadores da Comissão de Mulheres para participar também do impacto da reforma da Previdência na vida das mulheres. Nós estaremos lá na quarta e estaremos aqui na quinta-feira também. Então, na Câmara de Vereadores é dia 27? E a nossa é dia 4. está bom? Dirlene. Bom dia, pessoal. Bem, na realidade, eu acho que nós iniciamos aqui hoje com a apresentação daquele companheiro sobre o assassinato de mais uma mulher. O 8 de março, ele veio, na realidade, trazer essa discussão, que as vidas nossas são desrespeitadas todos os dias pelos homens, pelo Estado e pelo capital. isso que foi o centro deste 8 de março, no caso da nossa luta, que foi o 8 de março unificado, que conseguimos aglutinar em torno de 45 movimentos e grupos, uma construção absolutamente horizontal e que levou também a que fizéssemos pela primeira vez um processo de descentralização, fazendo discussões em vários bairros, várias comunidades, e isso, para nós, foi também um grande avanço que levamos essa discussão da vida das mulheres, da vida em vários bairros e em várias situações. E trouxemos, então, à tona, nessa discussão das vidas, tanto a vida de mulheres como representada pela luta de Marielle, que representa não só um feminicídio, mas ela foi um assassinato de uma mulher negra, lésbica, socialista, de periferia, portanto, a Marielle representa todo esse movimento que hoje nós trazemos, por isso que nós trouxemos essa bandeira que era a Marielle presente, somos todas sementes. E a segunda luta pela vida, que foi o assassinato também, um crime, nós não consideramos aquilo nenhuma tragédia, mas foi um crime, como é o crime praticado pelo Estado e pelo capital, que foi o que aconteceu em Brumadinho, que, na realidade, é uma repetição de vários atos que, em Minas, nós já estamos historicamente acostumados a ver e que quase acaba caindo na rotina. Não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira barragem que é rompida pela ânsia da lucratividade dos diversos setores, onde o Estado tem um papel fundamental nesse processo. portanto, a nossa denúncia trazia de um lado Marielle, de um outro lado Brumadinho, mostrando que as nossas vidas valem mais. Esse era o grande tema, nossas vidas valem mais do que o lucro do capital, do que a violência do Estado, do que a violência dos homens. Nós temos que lutar contra isso. E daí, essa construção da unidade. Esse foi o lema puxado pelo 8 de março unificado, e que também nessa luta nós buscamos construção da unidade. foi aí que a Abel já colocou aqui, que nós trabalhamos muito para tentar construir a unidade desse 8 de março. E conseguimos, quer dizer, na realidade, não foi tal como nós imaginávamos, mas a Abel levanta uma alternativa que também nós levantamos, deixar de ter essa preocupação de fazer desde o início um 8 de março unificado, mas unificar em um determinado instante com uma determinada luta, que foi realmente o grande ápice do movimento, foi no processo da leitura do Manifesto Unificado, que vocês todas devem ter acompanhado, que foi um manifesto belíssimo, fantástico, construído coletivamente, levando em conta essas questões que eu aqui coloquei e que foi lido na Praça 7. Então, foi um instante, ao invés de colocarmos várias mulheres representando os 40 e tantos movimentos que a gente estava representando, falando, nós construímos um manifesto que foi lido por 10 mulheres que naquele instante representavam todas essas lutas. Esse foi o ápice do movimento da nossa unidade e para a cidade apareceu o seguinte, de fato, foi um movimento unificado, apesar de termos vindo de locais diferentes, de formas diferentes, mas na Praça 7 a gente unifica. E aqui eu queria também cumprimentar muito a Comissão de Mulheres da Assembleia, no nome da Marília, que eu fico assim estarrecida de ver a disposição que tem a Marília de ficar sentada uma tarde inteira coordenando um ato, uma atividade como aquela na Praça 7, que não é fácil, porque também ali está buscando construir uma certa unidade, tem que controlar as falas, tem que estar também intervindo, e que foi um processo muito interessante, onde nós tivemos uma participação com aquilo que representa também o nosso movimento Oitimás Unificado, a diversidade. Nós levamos ali a diversidade do movimento de mulheres, que o movimento de mulheres não pode continuar sendo representado pelas mulheres brancas de classe média e intelectuais. Então, nós levamos ali para a Praça 7 essa diversidade que foi uma feminista, o feminismo negro, o feminismo indígena, o feminismo trans e das prostitutas. Então, nós levamos ali para poder falar, representando o movimento Oito de Março unificado, essa diversidade que nós achamos que representa os diversos feminismos que hoje a gente tem. Enfim, então, acho que nós, apesar, essa proposta da Marília, de que o próximo ano, no ano que vem, o Oito de Março da Assembleia seja descentralizado, eu acho que tem que ser refletido bem, porque, de alguma forma, a Praça 7 é o local onde a gente consegue dar essa unidade, esse ar da unidade. E, como a Assembleia já estava lá, ao chegar os outros dois movimentos, ela dá um fortalecimento a esse processo. Então, acho que foi um Oito de Março fantástico, eu diria que foi fantástico, que conseguimos trazer as denúncias dos crimes contra a vida, com também isso mostrando de forma artística, cultural, trazendo as diversas representações que hoje nós temos. Então, para mim, foi esse... Não é para mim, essa foi a avaliação que foi feita à noite, mas, no caso, nós já fizemos uma reunião e que deu esse como resultado. Obrigada. Obrigada, Dirlene. Não é usual acolher... Cadê André? Não é usual acolher um requerimento agora, mas, em função de uma urgência para fazermos uma audiência pública em Brumadinho, em Brumadinho, em função de uma violência policial que ocorreu lá, nós estamos... Não, é Sarzea, estou com o Brumadinho na cabeça, é Sarzedo. Nós estamos aqui com o requerimento apresentado pela deputada Beatriz, subscrevendo a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a ação truculenta e o uso de força desproporcional da Polícia Militar de Minas Gerais na manhã de 14h03 do município de Sarzedo, durante ato específico das mulheres que denunciavam os crimes da Vale em Brumadinho e reivindicavam justiça para o assassinato da vereadora Marielle Franco. A deputada... Rapidamente, uma declaração de voto, Marília, porque lá na Comissão de Direitos Humanos a gente também soube dessa violência desproporcional, segundo os relatos, 11 mulheres tiveram que fazer atendimento por causa das bombas e balas de borracha e nós tivemos um corregedor, inclusive, no sentido de... Ele já tinha se posicionado de instaurar um inquérito para apurar, mas, mais do que apurar a força desproporcional contra as mulheres lá em Sarzedo, a gente foi para abrir um diálogo de que, de fato, nós precisamos discutir essa relação de dita segurança com as manifestações, provavelmente, com a reforma da Previdência nós vamos ter muitas manifestações, então, nós da Comissão de Direitos Humanos, nós estamos discutindo, inclusive, com o Comando Geral, com a Corredoria de Polícia, como é que a gente também criou um ambiente onde, inclusive, a própria Polícia Militar também, eu creio, dependendo da reforma da Previdência, como é que vai ser tratado os militares, então, nós reforçamos esse requerimento, porque, como o fato foi no dia 14, se a gente deixar para muito tempo depois, perde um pouco o sentido, então, a ideia é que faça na próxima semana essa audiência pública aqui, trazendo também a Corredoria de Polícia, para a gente esclarecer e para a gente também fazer as devidas denúncias com relação a esse abuso. Obrigada. André, chegou? Nós vamos aprovar o requerimento, deputada Leninha e a data, nós acertaremos posteriormente. Em votação, requerimento, as deputadas que concordam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Bom, a próxima oradora, a Kate. Bom dia a todas e todos presentes. Fazer a avaliação do dia 8 de março para a gente é extremamente importante, porque é uma marca, é uma data que marca a nossa luta e acho que, esse ano, a gente conseguiu realmente colocar em pauta lutas, denúncias e dos movimentos, mas também da política para as mulheres, principalmente no enfrentamento à violência, de uma forma muito explícita, mas também conseguindo avançar, inclusive, no formato, pensar uma atividade na Praça 7. É sempre para a gente discutir como isso vai se dar, para também não ser um momento muito formal em que as pessoas não entendem o que está acontecendo ali, quem passa pela praça não consegue perceber a importância daquele ato do movimento, então, acredito que, esse ano, a gente conseguiu chamar a atenção da população, porque, primeiro, a gente conseguiu intercalar falas e intervenções artísticas, culturais, que trouxeram, conseguiram dar visibilidade e falar de temas tão difíceis de a gente colocar na fala, que são muito duros, então, acho que conseguiu chamar a atenção, também vejo que a organização, esse ano, pensar a tenda de serviços, então, tivemos lá a defensoria, o bem-vinda, o programa mediação de conflitos, e isso também, o público procurou muito, então, enquanto a gente estava lá na frente, às vezes, ouvindo as falas, as atividades, as pessoas que passavam pela praça procuraram muito entender o que eram aqueles serviços, a gente teve no bem-vinda, todo o material que nós levamos acabou, então, nós entendemos que a população entendeu também o que estava acontecendo naquele momento, então, foi um ato que conseguiu fazer a denúncia, conseguiu trazer falas importantes, sérias, duras, a gente chorou muito, porque nós lembramos de tantas mulheres que morreram, então, estarmos vivas hoje, sempre vivas, algumas não podem mais construir essa luta com a gente, e, tanto referenciando algumas mulheres, como Marielle, dentre outras, e as outras mulheres que às vezes estão anônimas, mas que foi lembrada também pelo cartaz e aquele material que o coletivo Linhas do Horizonte produziu, bordaram, então, de várias formas, a gente conseguiu destacar e trazer memória a essas mulheres, seja pela apresentação dos teatros, do Mobis, que trouxe três mulheres ali representadas, então, acredito que nós conseguimos tratar de um tema que é tão difícil, pesado, mas necessário, então, o nosso grito alcançou as mulheres, alcançou quem passou pela praça, teve visibilidade, e uma ação muito mais do que uma formalidade, mas um evento mesmo que denunciou esse momento que nós estamos vivendo, o aumento de feminicídios, do enfrentamento à violência, o número de mulheres que sofrem violência tanto em Belo Horizonte como no estado de Minas, e acredito que a unificação do ato ela é importante, e eu acho que a gente pensar isso, do que já foi dito aqui, de que em algum momento a gente se unifica e se junta na mesma luta em determinado lugar, então, essa liberdade também de a gente deixar que cada momento ocorra esse ato, essa unificação, foi muito belo também o final, o ato, as caminhadas, cantar, chorar, ver outras mulheres, fazer as cirandas, então, foi um momento muito rico, apesar do sofrimento e da dor que a gente estava levando ali no corpo, eu, enquanto mulher negra, a gente tem tentado muito dar visibilidade aos casos e uma reflexão que, após a promulgação da lei de Maria da Penha, ela traz, ela consegue ser efetiva para um grupo de mulheres, mas não alcança todas elas da mesma forma, incluindo essas mulheres negras, dentre outras mulheres, as mulheres periféricas, as indígenas, então, é importante a gente lembrar que nós somos diversas e que é preciso pensar ações e estratégias também diversificadas para alcançá-las. Quero aqui só finalizar a minha fala dizendo que essa questão da delegacia é uma luta comum, mas a gente precisa trazer esse elemento, não dá para a gente deixar que as mulheres, já que a delegacia ainda é um serviço que é a porta de entrada para as ocorrências e denúncias dessas mulheres, deixar que o fato de elas esperarem de seis a doze horas para serem atendidas desestimule a denúncia, porque elas vão passando isso para outras mulheres. Então, nós precisamos, sim, fazer uma força-tarefa, pensar como que esses atendimentos podem ser mais qualificados, com maior humanização, e a humanização trata também do tempo de espera para o atendimento. Então, fica aqui a minha angústia de ver aquelas mulheres esperando tanto tempo para o atendimento, mas fica também, enquanto coordenadora do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, bem-vinda, a minha também disponibilidade, junto com a Diretoria de Política das Mulheres, para a gente poder pensar o que é possível fazer. Obrigada, Kate. Eu queria convidar para estar junto aqui com a gente a presidenta do Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Três Marias. Conseguiu chegar a Gisele Dias para fazer parte aqui da mesa? Por favor. Só questão de ordem, presidente? É só informar. Agora tem um cronômetro ali na televisão que vai ajudar a gente lá com os três minutos para a gente não ficar nesse incômodo, viu, gente? De toda hora, a gente. Então, cada um se eduque. Vamos lá. Ana Paula Lamego, nossa delegada. Bom dia a todos. Ô, Gisele, é aqui? É aqui. Muito importante estruturação de conselhos municipais, não é, gente? Parabéns, realmente gostaria de ressaltar a importância deste momento. É de extrema relevância a discussão, até para conseguirmos novas conquistas e construirmos um melhor futuro para essas mulheres também. evidenciar a importância desse evento de extrema importância. Parabenizar, deputada, pela elaboração, juntamente com toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, abordar a questão preventiva é de suma importância, até para as mulheres saberem os tipos de violência e a forma de buscar esse auxílio. Ratificando, inclusive, a fala da minha chefe, a doutora Carla Vidal, anteriormente, mostrar o compromisso da polícia civil, da chefia, em melhorar esse acolhimento, inclusive, que nós já temos aqui na capital um plantão de 24 horas, no novo endereço, e irei passar, inclusive, na Avenida Barbacena, 288, no Barro Preto, com atendimento de médicas legistas e o atendimento de psicólogo para esse melhor acolhimento dessas mulheres, evitando uma revitimização. Mas, inclusive, nessa semana, já tivemos uma reunião como bem exposto pela doutora Carla, junto à chefia, para buscarmos um reforço nesse efetivo frente à demanda da delegacia. E agradeço a parceria de sempre e esperamos cada vez mais poder acolher melhor essas mulheres e mudar essa realidade, já que o Brasil, inclusive, é o quinto país mais violento em relação aos delitos de violência contra a mulher, além de ferir esses direitos fundamentais à vida. Obrigada, Ana Paula. Maíra, gerente do programa de mediação de conflitos. Bom dia a todos, a todos. Mais pertinho, Maíra. Vou puxar para cá. Bom dia a todas e a todos. Avaliamos o programa como uma intervenção muito que conseguiu atingir o êxito que a gente estava propondo. Reforço muito, Marília, a sua fala da questão de a gente pensar na periferia, como a gente pode intervir também. E também da Kate, quando ela traz a questão das tendas. o programa atendeu nas tendas e a gente conseguiu conversar com o público. Eles iam perguntando o que estava acontecendo ali. Foi mais fácil até para intervir com eles, aquele público que estava querendo entender o que estava acontecendo. A gente trabalhou com uma colherzinha falando que briga de marido e mulher se mete, sim, a colher. E muitas pessoas falam que ia levar para familiares, que sabiam que estavam sofrendo violência doméstica. eu queria reforçar um pouquinho algo que foi apresentado pelas equipes. As equipes fizeram uma ótima avaliação do evento, mas a região metropolitana trouxeram um pouco de preocupação por não ter alguns municípios onde elas estão localizadas. Vespasiano... Então, a gente poderia, não sei, uma proposta de a gente pensar como poderia ser numa próxima do ano que vem, ou a gente reforçar as ações na região metropolitana, ou a gente pensar como estratégia a gente poderia levar a região metropolitana até a ação que a gente está realizando. Aí seria só algo para a gente pensar para um próximo momento. E gostaria de parabenizar todas pelo evento. Obrigada. Muito obrigada, Maíra. E só, muito importante colocar que na reforma administrativa que o governo do Estado está propondo, se encontram ameaçados os programas de mediação de conflito. Então, ontem mesmo eu intervi no plenário, até baseada na própria intervenção que foi feita pela representação do governo na nossa última reunião, no sentido de manter esses programas que é porta de entrada para as primeiras denúncias onde as mulheres são estimuladas a procurar as delegacias especializadas. Então, a gente está atento a essa luta também. Está bom? Clotilde? Bom dia a todas e todos. Também parabenizo todas nós aqui pelo excelente trabalho que fizemos. Eu me sinto representada em todas as falas anteriores. Parabéns, Marília. trabalhar sendo mulher não é fácil. No começo, ela precisou se ausentar um minuto para resolver um pequeno problema familiar. E eu percebi nas colegas aqui próximas a mim um aceno de compreensão, porque nós sabemos o que é isso. Estarmos aqui, estarmos no trabalho, na clínica e também estarmos em outros locais sendo mães, sendo dona de casas. Isso faz de nós seres especiais e, por isso, tão temidas. E, infelizmente, hoje, por um discurso que vem respaldando, tão violadas e violentadas o tempo todo. Sobre o evento, também, minha visão foi muito positiva. Eu recebi vários retornos da minha fala e eu destaco que é importante, em todos os momentos que nós tivermos oportunidade de falar que o feminicídio é o ápice de uma violência que começa muito antes. Então, nós precisamos orientar e empoderar as mulheres para elas já começarem a se erguer quando elas ouvirem o primeiro grito, quando elas começarem a ser interrompidas em suas falas, quando elas começarem a ser cerceadas no uso de roupas, de maquiagem, de saídas com quem e para onde. Essa explanação, esse esclarecimento, esse discurso de que a violência começa muito antes do primeiro tapa, ela é importante também para que nós consigamos tentar deter essa onda horrível, principalmente com as meninas. Eu tenho feito um trabalho de palestra em escolas, grupos, rodas de conversas com adolescentes, porque temos, sim, muitas mulheres, não vou falar em números, mas as meninas que estão crescendo, as novas gerações também já precisam ser orientadas para que elas não permitem que isso nem comece, para que elas já começam a fazer essa seleção na escolha dos seus parceiros. E, lá no CRP, eu sou psicóloga, estou aqui representando o Conselho Regional de Psicologia, nós já estamos estudando novas formas de atuar lá na Praça Sete, porque nós também distribuímos todos os nossos materiais, mas nós fomos poucas lá, diante da demanda que surgiu de procura e de orientação com relação à violência psicológica. E, para finalizar o tema, duas observações. Eu senti falta de uma cobertura da imprensa local, rádio, televisão, aqui de Belo Horizonte. Eu escuto rádio assiduamente quando estou dirigindo, às vezes trabalhando, e eu vejo eles destacando muitas coisas que acontecem em Belo Horizonte e eu, talvez porque eu estava na Praça Sete, eu não posso dizer, eu não ouvi, posteriormente, nenhum tipo de repercussão. Ouvi falar do trânsito que a marcha causou um monte de transtornos, mas, sobre a nossa atuação na Praça Sete em si, eu não vi nenhum tipo de destaque. E confirmar também o que a Marília falou, é que a nossa agenda continua. Nós temos aí uma agenda extensa pela frente, na Escola do Legislativo, também com a comissão que ficou com o calendário, várias datas que precisam ser reforçadas. Então, é isso, estamos juntas, ninguém solta a mão de ninguém. Caras companheiras, eu tenho uma agenda no norte de Minas, estamos mais de 400 quilômetros até lá, em outras cidades, eu preciso me ausentar aqui nessa manhã. Eu creio, Marília, tem alguma coisa ainda que precisa de cor para a gente votar? Alguma questão? Não, eu vou ter, mas a gente acolhe e caminhar para a próxima reunião. Eu não sei como é que funciona o regimento interno, se eu posso fazer a declaração de votos, não é porque... Não, não pode, não. Não. Porque... Ainda não. Todos os requerimentos que aqui chegam, é lógico, que são requerimentos que nós sempre avaliamos, que são importantes, nos posicionamos sempre favoráveis aos requerimentos aqui apresentados. Espero que não prejudiquem, que se for algo... Eu não sei, porque tem um que é proposto pela Emelinda, que é para discutir as mulheres e a reforma administrativa. Eu acho que não dá mais tempo para propor audiência pública, mas a posição da nossa bancada é de que lá na reforma fundiram-se estruturas e também sumiram as competências. Eu apresentei uma emenda para manter as políticas de igualdade, mulheres, questões raciais, LGBT, para não sumir as competências. Se depois alguém tiver alguma sugestão da reforma administrativa para a gente sugerir, nos apresente que a gente entra com a emenda. E há outro requerimento, eu não sei se tem urgência. Um encontro com vereadoras dos municípios mineiros para discutir sobre as políticas públicas para as mulheres e seus municípios no formato que está sendo proposto para o encontro com as delegadas. Nós podemos aprovar esse requerimento? Vocês concordam? Então, em votação, o requerimento apresentado, que a gente vai dar uma formatação melhor, as deputadas que concordam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Então, acato o segundo requerimento. Está bem, Hermelinda? Posso responder, Hermelinda, porque a gente já marcou uma audiência para discutir a reforma administrativa e todas as políticas que estavam na Secretaria de Direitos Humanos. e uma delas é as políticas voltadas para as mulheres. Inclusive, discutir como o plano vai ser implementado a partir do momento que ele já foi aprovado e tem orçamento. Então, nessa audiência, a gente já vai discutir. Ok? Dia 28, 9h30. Ok? Beleza, então. Obrigada. Abraço. Seguimos juntos na luta. Obrigada, deputada Leninha. Levo o nosso abraço e as mulheres de Montes Claros. Maíra? Não, desculpa. O Clotilde já foi. Vera Lúcia, do Sindicato dos Vigilantes. Sim, bom dia a todos, a todas. Quero ressaltar que foi muito importante estar participando dessa comissão e parabenizar pelo nosso evento que aconteceu na Praça 7. As tendas foram maravilhosas. Como todos já sabem, que já falei aqui no primeiro momento, o meu sindicato é extremamente machista. É só homens. Eu sou a primeira mulher a fechar o mandato do sindicato e estou lá na luta. E eu os convidei a participar. eles participaram e aplaudiram o nosso evento. E isso, vale a pena ressaltar que nós precisamos manter as nossas agendas e colocar homens para participarem também das nossas mesas. É o momento de a gente trazê-los para perto de nós para conhecer também um pouquinho da nossa luta do dia a dia. A dupla jornada, a tripla jornada. Parabéns a todas. muito obrigada. Vera Lúcia. A próxima, Laurele, defensora pública. Enquanto a Laurele não chega, eu vou dar a palavra para a Gisele, que veio lá de Três Marias, especialmente para participar da reunião. O Denilson já falou, mas eu acho que é muito importante dar a palavra para você, não só porque se deslocou, mas porque é responsável por uma articulação de mulheres em Três Marias. Ele já deu o relato, mas eu queria que você também desse a nossa mensagem. Bom dia a todas. Gostaria, primeiramente, de estar cumprimentando todas as mulheres aqui, fortes, guerreiras, lutando em defesa dos direitos e das políticas públicas, em especial a comissão, no qual, em nome de Marília Campos e Leninha, eu cumprimento as demais colegas de luta e parabenizar a comissão pelo brilhante trabalho que vem realizando no nosso Estado. Então, hoje eu estou aqui, mulheres, fortes, não para falar da minha cidade no sentido das belezas, do Rio São Francisco, da represa, como assim é conhecida no Estado. Mas eu venho aqui para falar de uma mulher especial no qual a gente assumiu uma causa em nome dela diante de muitas outras e muitas lutas. Um caso que aconteceu essa semana de uma mulher filha da nossa cidade que, infelizmente, foi conhecida no Estado inteiro pela forma brutal no qual ela foi morta. E, principalmente, pelo monte de situações duvidosas que ainda não foram reveladas. Processos, testemunhas, sumiço de provas, que até hoje não foi caracterizado como feminicídio. Por mais que ela apresentou, a família buscou e foi provado os hematomas, arrastada pelo corredor. em nome de todas as mulheres. Porque essa luta, gente, essa luta é grande. Historicamente, a mulher tem o seu registro marcado pela dor. Não é de hoje. Temos muitas conquistas, conquistas essas que vêm sendo ameaçadas, como vocês mesmos colocaram, direitos sociais, previdências, mas o avanço ainda é pequeno diante da causa e diante da forma no qual essas mulheres vêm sendo mortas. São mulheres como nós, com lutas, ideais e sonhos, que muitas vezes, muitas vezes, demonstram durante o dia para alguém, no seu convívio, através de um sinal. e, às vezes, a sensibilidade humana falha em orientar, apoiar e acolher essas mulheres. Ninguém sofre uma violência de um companheiro da noite por dia. Essa violência normalmente acontece há anos e, às vezes, aquilo ali que vem sendo demonstrado num roxo, num bliscão, numa conduta relacionada à roupa, ao direito de sair, é algo que já acontecia no namoro e ninguém viu, ouviu, achou normal, fez de conta que não viu. Então, nós precisamos empoderar as nossas mulheres. Essa causa é de todas. Eu, como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Três Marias, juntamente com todo o movimento, estaremos, no sábado, nas ruas, buscando, em nome de todas, de todas as mulheres. E, principalmente, pedindo o apoio da Comissão de Defesa do Direito da Mulher, esclarecimentos das autoridades diante desse fato, não podemos permitir, por se tratar de uma pessoa poderosa, de um médico famoso, com um nome famoso, ficar em silêncio. No início das reportagens, por exemplo, nem o nome do médico era citado. Citava o nome da mulher que foi jogada, Daniel Tolentino. tem reportagem e já está em todos os meios de comunicação. Já está preso, porém, precisa de mais provas. Provas essas que serão fundamental para concretizar a ação. Só para vocês entenderem como que funciona a questão de gênero, normalmente, a mulher é colocada como culpada e o homem às vezes nem é citado. Diante de tudo isso, eu já estou um tempo trabalhando com a política da mulher, sou professora há muitos anos, sou psicopedagoga, trabalho em escola estadual, também trabalho na assistência social, e a gente lida todos os dias. E muitas dessas mulheres se calam ou resolvem por algum motivo ou influência perdoar e acredita que aquele companheiro vai mudar a sua postura. Então, nós precisamos. Entram também outras questões, políticas públicas, reforma da Previdência, a gente está vendo aí uma outra coisa que chama muito a minha atenção, o BPC está sendo ameaçado, é uma conquista garantida pela Constituição e também pela lei de assistência social. Nós não podemos nos calar, pelo contrário. Movimentos como esses, comissões como essas que fazem a diferença no Estado. Aonde tiver uma mulher com seus direitos violados, aonde tiver uma mulher que sofreu uma violência e tiver uma outra representante, ela, em nome de quem estiver sofrendo, precisa a qualquer momento assumir a causa. Não podemos entrar para as nossas casas e fechar a porta e fazer de conta que você não viu a sua vizinha apanhando, que você não viu a sua aluna machucada, que você não viu a sua amiga levar um beliscão ou chegar roxa. Não adianta. Hoje é ela, amanhã pode ser você, amanhã pode ser a sua mãe e pode ser a sua filha. É um empoderamento que a gente precisa colocar como visão na mente. E eu observo, no geral, nas redes sociais, que muitas mulheres que no dia a dia levantam a bandeira e quando acontece um caso, antes de analisar, a primeira coisa que faz é criticar a vítima e colocá-la como culpada, sem pensar que ela pode ter sido o tempo todo manipulada e não teve oportunidade de sair fora, porque muitas vezes a opressão psicológica não permite que ocorra o avanço, não permite que a mulher busque o atendimento, não permite que essa mulher vá no CRAS, no CREAS, que essa mulher entre na assistência social para buscar os seus benefícios, os seus direitos, porque o homem, ele coloca ela numa condição submissa. É real, é real e tem aumentado. não adianta fechar os olhos para isso. Então, vamos lutar. E me coloco à disposição do que for preciso. Tenho disponibilidade, se precisar, assumo a responsabilidade perante o município, a gente busca movimentos, mas ainda pequeno, diante de tanta violência e de tanta crueldade. Coloco à disposição e deixo um abraço para vocês e gostaria de parabenizar pela ação. Cada um faz a diferença. Cada uma de vocês tem um papel importante diante das políticas públicas para a mulher. Tenha um bom dia e um bom trabalho. Gisele, muito obrigada pela sua presença. Nós tentaremos estar no sábado lá na cidade. Me coloco à disposição para que vocês, querendo fazer uma audiência pública e convidar a Comissão de Mulheres para a gente estar presente. Sim, com certeza. Estarei à disposição. E sugiro, a exemplo do que aconteceu aqui no Estado, nós aprovamos o dia 23 de agosto como dia estadual de combate ao feminicídio. Muito importante. de aprovar o dia municipal de combate ao município lá em Três Marias. Sugeri à vereadora Thais que faça... Tem feito um grande trabalho. Que faça isso com a data em que a nossa companheira foi assassinada, para que a gente lembre isso e transforme esse dia num dia de luta de combate à violência contra as mulheres. Muito obrigada pela presença e, se Deus quiser, a gente estará juntos lá no sábado. Está bom? A palavra, presidente. Pois não, deputada Andréia. Então, ouvindo isso, eu ouvi nesse relato, mais uma vez confirma a necessidade de a gente discutir a violência contra as mulheres e todo o feminicídio fazendo esse recorde de raça e classe. A gente reconhece, tem dados de que o sistema penal no Brasil é um sistema seletivo. Então, ainda as classes mais abastadas, os ricos, os brancos, os que têm curso superior, os que alcançam alguns status de poder, esses aí não são alcançados pelo sistema penal. Então, o feminicídio também gera alguns dados, inclusive, em relação ao sistema penal, que é o sistema punitivo, que pune de forma muito seletiva, é preto e pobre. Preto, pobre, você trouxe três. Preto, pobre e prostituta. Então, esse debate também é importante a gente trazer. Sempre que a gente vai falar de feminicídio, da violência contra as mulheres, quem são os homens que estão sendo punidos, quem são esses que aparecem a cara no jornal e de como que os dados em relação às mulheres que estão nos condomínios chiques estão ainda impedidos até de fazer denúncia e de, de fato, ser reconhecido que a violência que ela sofre são feminicídios, são violências contra a mulher. Obrigada, deputada Andréia. Muito obrigada, Gisele. Passa a palavra agora para a Ana Renata, referência técnica da Secretaria de Estado da Saúde. Você que vai falar, Glaucia? Ah, desculpa. Não. Ah, esqueci. Laurel. Defensora pública, claro. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Laurel, eu sou defensora pública da Defensoria da Mulher do NUDEM e eu gostaria, antes de falar sobre o evento, sobre as minhas considerações sobre o evento de 8 de março, é informar que, a partir de hoje, o NUDEM está atendendo na nova sede, que é na rua Araguari, 210, quinto andar, no Barro Preto, mais próximo do foro ao atendimento. Vou estar lá atendendo de uma às quatro horas para chegar a mulher. Não é que termina às quatro horas o atendimento. E, ao mesmo tempo, vamos continuar atendendo na salinha de apoio da Defensoria Pública do Fórum, ao lado dos juizados de violência doméstica, também no mesmo horário de uma às quatro, para chegar, porque, senão, a secretaria fecha, a gente está trabalhando ali e o que a mulher busca não consegue as informações necessárias. É com relação ao dia 8 de março, ali o Salão Nobre estava pequeno. A gente precisava do plenário, o próximo evento ser no plenário, porque, graças a Deus, estava lotado. Eu cheguei atrasada, mas é porque a gente ficou se dividindo entre nós, as defensoras públicas. Mas, assim, precisamos do espaço melhor. E, se a gente conseguir o próximo ano, o plenário, significa valorização da Assembleia Legislativa com a nossa causa. Então, tentar, pelo número de pessoas, pelas fotos que foram registradas, fazer essa modificação. Com relação à Praça 7, eu gostaria que tivesse sido invertido o atendimento ter ficado na frente da tenda, porque foi a partir de três e meia da tarde que começaram a chegar perto da gente. As pessoas ficaram ali escutando a fala de vocês. eu estive na primeira fala, a fala das pessoas da mesa, depois que descobriram. Aí já estava quase na hora de encerrar por um momento que descobriu, para justamente a gente já começar a atender desde o primeiro momento que começou a nossa movimentação na Praça 7. Quanto o local descentralizar, se a gente sair da Praça 7, é interessante ir para o Barreiro ou para a Venda Nova, porque, quando eu vou nesses locais, eu sinto uma dificuldade. eu que estou aqui na região do Centro-Sul. Aí eu vou uma vez no mês, vou custar para poder participar de um evento nessas regionais. E essas pessoas que estão nessas regionais mais distantes têm mais dificuldade ainda, porque é o dia a dia delas. Então, seria uma maneira de a gente acolher essas duas regionais que são distantes a gente pensar sobre esse assunto. Muito obrigada, Laurele. A próxima. Nilma, membro da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Eu não fiz inscrição, não. Eu passo a minha palavra tendo em vista o horário. Obrigada, Nilma. Estou contemplada pelas falas interiores. Eu não lembro de ter te visto aqui, Nilma. É a primeira vez? Você vem? Não, eu faço parte da rede. Estive aqui no dia 8, estive no dia 8 de manhã. Agora não esqueço mais, não. Já tive várias. Carla. Não, já falou. Carla já falou. Glaucia. Não, Glaucia, espera aí. Maria das Dores. Estou pulando aqui. Bom dia a todas e a todos também. Eu queria, inicialmente, dizer que eu já fui contemplada como a grande maioria das falas. No entanto, faz necessário aqui parabenizar mais uma vez a comissão na pessoa da Marília. Marília, pela garra, pela exposição e na oportunidade toda a equipe. E na equipe eu quero destacar aqui costumeiramente o trabalho frequente da Daniela, a Dani, que eu quero estender um abraço fraterno a cada um e cada uma da equipe pelo trabalho intenso, sem medir sacrifício a todos os momentos. o 8 de março, para mim, ele superou as expectativas e eu penso que a gente pode passar o 2019 todo poetizando em poesia por ele, até para a gente poder dar mais as mãos com mais força e união pelas mulheres. E também aplaudindo o trabalho de cada grupo que esteve ali junto, inclusive grupos novatos que se sentiram felizes, apresentaram na praça como terceira idade, lá do Clube Oásio, outros que nunca haviam apresentado e se sentiram muito lisonjeados e levaram suas mensagens aos seus diversos rincões. Foi uma oportunidade. A gente, negativamente, a gente havia planejado, nós que caminhamos desde o outubro, tipo a segunda quinzena, a gente havia planejado, sonhou muito alto em estar nas nove regionais, na descentralização. Daí, a Andréia também colocou aqui mais cinco regionais. E também a gente pensou numa agenda, incluindo a gente, talvez era só aí, etc., a Vale de Quintin, e outros vales, não é, Ana Paula? Aí a gente pensou também, colocou em pauta uma agenda para todo 2019, até porque a nossa pauta não se esgotaria, dado um dos temas principais da gente que seria o combate ao feminicídio, de a prevenção ao feminicídio. Foi essa a nossa grande bandeira. E a gente está, então, na perspectiva que a gente consegue formalizar e formatar essa agenda, fortalecendo aqui também esse esforço pessoal da Marília, que eu aqui nem só parabenizo, não, eu quero agradecer a Deus essa força dela de ter conseguido ajudar os grupos a se unirem, ajudar as pessoas a se unirem e ajudar o movimento a se unificar de forma, juntamente com a minha colega Dilene Marques. Então, era principalmente isso que eu queria colocar. E, quando eu falo em feminicídio, por que eu estou falando dessa questão? Foi o que eu disse em outubro. A imprensa é muito presente dentro da capital, mas, lá nas grotas, nós não temos os dados de quantas mulheres ainda morrem com facada, faca usada e a foice. Então, a minha angústia tem sido essa e é dessa angústia que eu não posso abrir mão dessa agenda por todo o ano. E eu quero aqui, então, lembrar que não só esse movimento nosso, durante todo o 2019, mas eu desejo encontrar todas vocês com seus coletivos e aqueles que não estão presentes no dia 27, lá na Câmara Municipal, que a gente vai falar também de mais uma ameaça às mulheres, que é o impacto da reforma da Previdência sobre a vida das mulheres. Lá nós encontraremos as debatedoras de Lene Marques, Marília Campos, a Beatriz Serqueira, a nossa TT aqui, colega, entre nós outras. Então, sim, gostaria muito de pedir a presença de vocês para a gente ser multiplicador nesses momentos e outros de dor. Obrigada. Obrigada às dores. A próxima, Viviane Coelha Moreira, diretora da Municipal de Política para as Mulheres de BH. Bom dia a todas. Sobre o 8 de março, foi muito importante esse momento, foi maravilhoso, gostei muito e maravilhoso pelo fato de a gente conseguir trazer uma pluralidade de vozes das mulheres, dos movimentos, muito interessante também essa proposta de intercalar as falas com as atividades artísticas, porque a arte consegue atingir as pessoas de outras formas e acho que é muito importante que a gente traga esse viés artístico para que a gente alcance as pessoas de outras formas. As tendas dos serviços também, identifiquei que foram muito importantes, como o Kate falou, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, bem-vinda, conseguiu fazer orientações e distribuir todo o material e é muito importante, o Boca a Boca faz toda a diferença, a gente percebe isso, inclusive, quando a gente atende as mulheres lá no Serviço Especializado. Então, vejo que foi muito importante esse momento, eu concordo com a deputada Marília que podemos pensar para o ano que vem, fatalmente vai ser no sábado, então não vai ser mesmo no dia... Domingo? Então não vai ser mesmo no dia 8, mas acho que seria interessante a gente fazer essa atividade sem ser no dia 8 para a gente conseguir estar em vários outros espaços também. Será? Vamos ver se é possível uma questão aí para a gente pensar. E eu queria trazer como proposição algumas questões. Primeiro que a comissão continue pensando nessa importância de aglutinar uma diversidade de mulheres, como a Dirlene disse, é muito importante que as mulheres estejam representadas nas suas diversidades, então que a gente consiga trazer as mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres quilombolas, representantes das mulheres indígenas, eu acho isso muito importante. Pensar também, e as reuniões preparatórias, acho que nós vamos ter tempo para isso, mas pensar que essa atividade do 8 de março, que ela possa ser uma culminância de trabalhos que a gente já vinha desenvolvendo ao longo do ano, acho que isso é muito importante, porque talvez a gente consiga mobilizar mais mulheres que não estejam representadas nas instituições e nos grupos, mas que são mulheres que também têm que estar ali, então acho legal a gente pensar. E um ponto que eu gostaria de trazer também é um desafio que nós temos, que eu, pelo menos, identifico como importante, trago para cá, de pensarmos como mobilizar os homens também para estar presentes nesse momento, porque é importante que a gente agregue os homens na responsabilização deles dessa luta pelo fim da violência contra as mulheres, porque muitas das vezes o que eu identifico no trabalho que a gente faz na prefeitura, quando a gente vai articular em outros espaços, é que muitos homens identificam que isso é uma luta nossa só das mulheres, como se eles não tivessem vinculação com isso, e eu acho que é importante que a gente pense sobre essa situação. Eu queria acrescentar só mais dois pontos, que foi sobre a inauguração da nova sede, da delegacia, e eu também estive junto com o TT, com o Kate, com a Marília, com a Dani, conversando com as mulheres que estavam atendendo, e identifico que o trabalho feito pelas delegadas é um árduo trabalho, as delegadas já vêm dizendo disso, sobre essa situação que a gente precisa de cuidar, e que, naquele momento, eu percebi, como percebo também nos atendimentos que a gente faz o Bem-vindo, é um descrédito, uma descrença das mulheres com relação a esse serviço que a gente trabalha, que a gente representa. Então, é muito importante que a gente entenda que é uma responsabilidade nossa, construirmos outras ações para que essas mulheres, de fato, sejam atendidas, porque essas mulheres ainda conseguem chegar até a delegacia. Tem mulheres que não conseguem e tem mulheres que talvez não vão conseguir porque elas vão ser vitimadas pelo feminicídio, como a companheira trouxe aqui, o presidente do Conselho. E queria acrescentar também ao que a deputada Andréia disse sobre esses casos de feminicídio, quando ela fala do encarceramento, da questão racial, dessa influência, que eu também identifico que essa questão do pertencimento étnico-racial também está muito relacionada à naturalização da morte das mulheres, que muitas das vezes crimes de feminicídio têm grande repercussão quando são mulheres brancas e mulheres da classe média e da classe alta, que muitas das vezes quando as mulheres negras morrem na periferia, nos lugares em que elas estão, essa morte dessas mulheres não traz tanta repercussão midiática e da sociedade como um todo, às vezes não traz tanta revolta. Então, acho que é muito importante que a gente pense sobre isso para que a gente não naturalize a morte das mulheres negras, para que a gente não naturalize a morte das mulheres trans. E, como nós já estamos muito implicadas nessa luta, é muito importante que a gente sempre levante essa bandeira. Muito obrigada. Muito obrigada, Viviane. A próxima é a Glaucia. Só faltam mais duas, viu, gente? Bom dia a todas. Eu gostaria de parabenizar. Estou aqui representando a Comissão de Saúde do CRES, Minas Gerais, e também o coletivo Linhas do Horizonte. Lembrar que esse evento sempre se supera, ano após ano. Achei muito interessante participar, principalmente na questão de dar visibilidade ao feminicídio, que é um crime que mostra que vem de uma visão que nem todas as vidas valem a pena. Então, a gente tem que trabalhar no sentido da prevenção. E aí eu gostaria de propor... Antes, eu gostaria de falar que foi difícil dar visibilidade, fazer esse trabalho de dar visibilidade com relação à exposição, os dados. Nós tivemos muitas dificuldades, o coletivo Linhas do Horizonte, para conseguir os dados, para fazer os bordados. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, de dar visibilidade, de trabalhar com os dados, de mostrar para a sociedade como, de fato, acontece, onde e que momentos de vida, normalmente, são na fase reprodutiva da mulher, são mulheres jovens, como já foi colocado aqui, mulheres negras, mulheres pobres, a maioria, e a visibilidade realmente são só das de classe média e mulheres mais empoderadas. E aí, na questão da prevenção, eu gostaria de propor que a Comissão de Mulheres trabalhasse um projeto levando em consideração que o local de trabalho é um local de proteção das mulheres que sofrem violência. E, muitas vezes, elas são revitimizadas, com atrasos, com falta de trabalho, a partir da violência doméstica, que, como foi lembrado aqui, a violência não é de um dia para o outro, ela é no decorrer das vidas dessas mulheres. E aí, fazer um trabalho com os empregadores, no sentido de sensibilizar os empregadores e empregadoras, no sentido de sensibilizá-los a estar tendo um olhar sensível, como questão de humanidade mesmo, de estar desestimulando que seus empregados homens permaneçam com essa ideia, e as mulheres, no sentido de estar dando apoio. Aí seria construir um projeto nesse sentido, a comissão como um todo, de estar fazendo essa prevenção. E uma outra, que eu pensei aqui também, levando em consideração a questão dos homens, dialogar com entidades de categorias, que a comissão de mulheres dialogue com representações de classe, de categorias, onde a maior parte seja homens, que façam essa discussão sobre a questão da violência contra a mulher, o feminicídio, por exemplo, construção civil, vigilantes, como ela diz aqui, e as demais. Você ia chamar uma audiência com as entidades para discutir o problema das mulheres? É, pensar qual era a melhor forma de estar fazendo esse diálogo. E eu acho que um local que tem muita circulação também é na rodoviária. A exposição, por exemplo, eu acho que poderia se tentar ver se ela vá para a rodoviária em algum momento. E aí, estamos aí juntas. A prevenção é de extrema importância. A gente está vendo aí que há um crescimento, principalmente no momento atual, onde estão sendo as ideias beligerantes que estão sendo estimuladas, principalmente com relação, agora, com o porte de arma. Normalmente, as armas brancas, pode ser que haja uma substituição, que a arma branca é a que mais estava disponível. Agora, com a arma de fogo tendo disponibilidade delas nas residências, há um risco maior de que novas tragédias aconteçam. Então, nós podemos estar trabalhando aí na questão da prevenção dessas violências. E lembrar também que não só as delegadas têm um árduo, os seus dias árduos, mas todos os profissionais que trabalham também, os profissionais da saúde, que é porta aberta, é linha de frente, as dificuldades que tem com relação à redução dos investimentos através da Emenda Constitucional 95, têm retirado os recursos, a assistência social, todas as políticas públicas, e que, mais uma vez, a questão da previdência, que são as mulheres que são as mais prejudicadas. É isso. Muito obrigada. Glaucia, depois você podia sentar com a consultoria para verificarmos o que podemos transformar em requerimento, e, particularmente, esse de chamar as entidades empresariais que podem ser indicados homens ou mulheres, várias delas têm a representação de mulheres dentro das organizações empresariais, para, a partir da nossa fala, verificar quais são as políticas que eles estão tendo dentro do local de trabalho, seja para combater a discriminação, o assédio, questão salarial. Acho muito pertinente essa questão do mercado de trabalho, uma vez que sabemos muito bem que o enfrentamento às violências passa pela autonomia financeira também. Depois, você podia sentar com a consultoria para tentarmos formular os requerimentos que não vão fazer aqui hoje, senão tudo que vira exceção vira regra. A gente vai aprovando sem muito pensar para poder viabilizar posteriormente. Está bem? É um olhar sensível, não para prejudicar mais ainda, mas para promoção da saúde, prevenção das violências. Seria para a gente pensar em políticas afirmativas de combate à discriminação. Gente, está faltando a Sara, que é a representação do movimento das atingidas pela mineração. Bom dia a todas. É um movimento pela soberania popular na mineração, é o MAM, mas é que tem o MAM e, às vezes, a gente acha que é movimento das atingidas pela mineração e atingidas. Mas, primeiramente, já quero agradecer à deputada por esse espaço e por todos os deputados e deputadas que deram visibilidade, que contribuíram com a gente para que essa ação violenta da polícia tivesse visibilidade. Mas, nós, do MAM e do MST, a gente construiu, no dia 14, uma ação que tinha como duas pautas, pensar em solidariedade às vítimas de Brumadinho, às vítimas do crime da Vale e também em busca, cobrando a justiça de Marielle. E aí, a gente pensou nesse ato com muito cuidado, pensando em tudo que poderia acontecer, nas companheiras que iam vir. Então, a gente pensou em um ato com muita mística, com muito envolvimento das companheiras que estavam vindo de todos os territórios aqui de Minas. E aí, quando a gente chega lá, a gente chega na madrugada, também, em Sazedo, e aí a gente foi de madrugada porque era o amanhecer com Marielle, e aí a gente começa a fazer todo o nosso ato, colocando as nossas bandeiras, colocando as nossas simbologias no espaço, e com menos de 20 minutos que a gente estava no local, que era no trem, na linha de trem, na ferrovia lá, a polícia chegou. E ela já chegou muito truculenta, ela já chegou, já cercou a gente, já colocou seus carros nos dois lugares que a gente poderia, se caso acontecesse alguma coisa, correr, porque o que nos sobrou foi o trilho. então, ela já chegou nos deixando inibidas, e quando elas viram umas cruzes que a gente fez, pensando nas 73 mulheres que foram mortas com a lama da vale, que a gente fez para simbolizar elas, e aqui era também o momento da nossa mística, que a gente ia colocar na mística, eles logo recorreram essas 73 cruzes, sem fazer nenhum tipo de negociação com a gente, o sargento chegou, simplesmente pegou as cruzes e colocou dentro do carro. Foi o primeiro momento de uma violência e uma falta de respeito com nós e com as mortas. E aí, depois disso, eles ficaram o tempo todo andando entre a gente, a gente estava lá, cantando, recitando as poesias, fazendo as nossas falas, e eles passando o tempo todo entre a gente, que eles já sabiam o que eles iam fazer na realidade. Eles só estavam querendo que partisse da gente alguma coisa, mas a gente já foi no intuito de ser uma mística, um ato em solidariedade às vítimas e pedindo defesa, justiça, a Maguiere. Então, a gente não ia cair nessas provocações. Então, a gente ficou bem calmas, continuamos o nosso cronograma, planejamento. E aí, em um momento que a gente estava começando a se preparar para a nossa mística, que seria uma mística principalmente em homenagem às 73 mulheres, aí a gente estava lendo o nome das mulheres mortas. Nesse exato momento, eles jogaram a primeira bomba na gente. E eles não jogaram para que a gente saísse do espaço e jogaram em lugares diferentes. Eles miraram, eles olharam para as mulheres e falaram, jogaram naquelas mulheres que eles estavam mirando. E aí, foi nessa primeira bomba que companheiras ficaram muito machucadas. E aí, logo em seguida, jogaram a segunda bomba. E aí, a gente, desesperados, começamos a correr, várias companheiras pegaram e caíram, machucaram. Outras foram atingidas pela bomba, pelo segmento dela, quando ela estoura. E deixando 11 feridos, entre eles, 10 eram mulheres, tinham um companheiro com a gente. E a terceira bomba ficou na mão do policial. E ele olhava para a gente e sacudia a bomba. Fazia assim, o tempo todo. E ele ria, ele debochava da nossa cara. E aí, quando a gente começou a tentar fazer negociação, porque eles fizeram isso sem fazer negociação com a gente nenhuma. Eles não quiseram fazer negociação. E aí, quando as companheiras foram conversar e a advogada que estava lá, a advogada popular que estava lá, eles se rejeitaram a falar com essa advogada. Eles não quiseram. E não fizeram, e não conversaram direito com essas companheiras nossas. E ainda virava para a gente e falava assim, mas eu não vi ninguém machucado. Cadê as machucadas? Não machucou ninguém. Eles falaram isso e riam. Eles riam da nossa cara o tempo todo. E isso tudo foi porque o trem tinha que passar. Então, a pergunta, a polícia está a favor de quem? Ela vai defender quem? Porque lá ela não defendeu a gente. A Vale. Ela defendeu a Vale e defendeu todas essas mineradoras que estão aí, todo esse capital que só destrói as nossas vidas, as vidas das mulheres, as vidas dos camponeses, porque eram camponeses que estavam lá e trabalhadoras rurais. Então, isso foi para o trem passar. E, sem contar que os guardas da guarita, que é responsável por cuidar do trigo, ele virou e falou para a gente, o trem está vindo, se vocês não saírem, ele vai passar e não vai frear. E aí, a gente não saiu. E aí, foi o momento que aconteceu isso. E isso, para a gente, foi muito, muito doloroso, porque as mulheres que não ficaram feridas, fisicamente, emocionalmente, estamos até hoje feridas. Como que machuca, maltrata a gente para um trem passar, levando todas as nossas riquezas embora. Não é possível isso. E aí, depois, a gente ir falar com eles que eles machucaram nossas companheiras, ele virar e falar que não houve nenhuma machucada. E eles acompanharam a gente até o ônibus. Enquanto a gente não entrou dentro do ônibus, eles não saíram do nosso lado. E sempre com muita cara de deboche, sempre rindo da nossa cara. E, tipo, quando a gente entrou dentro do ônibus, eles ficaram lá, olhando para a gente e rindo. E foi isso. A gente ainda, muita companheira ainda está se recuperando disso tudo, mas a gente quer que pense nisso, que a polícia de Sarzeiro não pode ficar impune com isso, porque esse foi o primeiro ato, mas também a gente tem que saber que agora, esse ano, a gente vai sofrer mais com a polícia militar, mas que esse primeiro ato e todos os outros que aconteceram truculência não fiquem impunes. Temos ainda companheiras que estão feridas e, sem contar, nesse trauma que a gente vai ficar. Então, é isso. A gente veio mais nessa função de fazer essa denúncia e passar isso para todo mundo mesmo do que a gente viveu lá naquele momento e que a gente ainda está muito ferida emocionalmente. Sara, eu vou propor a partir da sua fala um requerimento para ser enviado para o Ministério Público estadual na parte dos direitos humanos para que o Ministério Público nos ajude nessa luta de sensibilização e de pressão junto à Secretaria de Segurança Pública para promover as investigações necessárias e também estabelecer um processo de punição porque esse comportamento da polícia não vem de agora. Ele é um comportamento que criminaliza os movimentos sociais todos, rurais, urbanos, agora, mobilização de mulheres, que, na verdade, ao homenagear as mulheres que foram mortas, transforma esse movimento em um movimento de denúncia do que a Vale fez em Brumadinho, particularmente pelo crime que ela fez em Brumadinho, assassinando homens e mulheres inocentes que estavam lá em Brumadinho. Então, eu queria que você levasse o meu abraço às mulheres. Nós vamos fazer audiência pública e queria que fosse avaliado se não faz audiência pública aqui em vez de lá. Porque eu acho que lá já teve uma manifestação e que eu acho que está muito lá a repercussão. E nós precisamos transformar a repercussão aqui, se não é o caso de não trazer para cá esse requerimento que foi aprovado aqui, se não é o caso de trazer para cá essa repercussão para que ela possa ter uma repercussão em todo o Estado, inclusive em nível nacional, talvez as cruzes das 73 mulheres trazerem para cá, fazer um ato aqui na Assembleia Legislativa. Então, deixo como sugestão, em vez de fazermos lá, fazermos aqui, a audiência pública, que eu acho que aqui dá mais repercussão estadual e até mesmo nacional. Então, gostaria que no final a gente avaliasse junto com a deputada proponente, que foi a deputada Beatriz, mas que tem a Bernadette como assessora, para a gente avaliar se não faz aqui. E gostaria também se você puder estabelecer uma carta dirigida à presidenta da comissão, porque, embora seu depoimento tenha sido muito bonito e emocionante, para que eu possa ler no plenário, porque eu acho que aqui a gente faz a repercussão, mas a gente pode também levar a repercussão para o plenário da Assembleia para envolver todos os parlamentares dessa casa, já convocando a audiência pública, se vocês concordarem, para essa casa com o espaço popular. deixo como proposta a realização de audiência pública, que não definiu o que é lá em Brumadinho, ela apenas colocou a audiência pública, para a gente fechar isso aqui. A última oradora, Bernadette, representando a Marcha Mundial das Mulheres, ou a Frente Brasil Popular. Aí você, as duas coisas, não é, Bernadette? Bom dia ainda para as companheiras, para as mulheres aqui. Queria, é difícil até a gente falar depois da Sara, trazer essa perspectiva dessa denúncia, porque é algo que a gente enfrenta cotidianamente na resistência que os movimentos populares fazem, essa reação de quem que a polícia defende. e não é, com certeza, o povo, aqueles que estão em luta, mas é justamente as empresas, esse capital aí que só quer nos explorar e nos manter sobre os pés. Mas queria trazer rapidamente a nossa avaliação em torno dessa, do 8 de março, das atividades que a gente fez, reconhecer que o 8 de março é construído aqui para a Assembleia é, vem sendo uma importante iniciativa, acho que a gente, sobretudo, acho que nessa conjuntura e reconhecendo que nós, mulheres, temos que disputar nesse projeto popular, feminista, em todos os espaços, então é importante que a Assembleia também cumpra esse papel de entrar nesse processo de disputa, de disputar corações e mentes das mulheres para um projeto de transformação mesmo, porque a gente sabe que as políticas públicas são parte importante desse projeto, mas elas, por si, não dão conta de responder, inclusive, à própria violência contra as mulheres que está colocada na sociedade, mas reconhecer esse espaço como algo bastante importante para a gente ampliar, inclusive, esse nosso processo de debate. A gente trouxe essa avaliação que a abertura, alguma companheira trouxe aqui a necessidade de ter sido num espaço maior e talvez com um tempo mais organizado no sentido de possibilitar, inclusive, uma maior visibilidade da abertura da exposição, mas como a gente vê que esse espaço, trazer esses debates aqui para dentro da Assembleia, incomodam justamente aqueles que não querem, sair matérias em jornais dizendo que aquilo ali era parte da ideologia de gênero e que a gente estava ali trazendo estudantes de escolas para reforçar esse debate. Então, para a gente, inclusive, dizer que é importante a gente estar aqui dentro também fazendo esse tipo de disputa e reforçar de como que é importante a exposição que a gente colocou, trouxe para cá, acho que tanto das companheiras do Quem Ama Não Mata, as Mulheres Cabulosas da História, a Linha do Horizonte, porque são intervenções importantes também para marcar essa história das mulheres aqui, trazer esse elemento das mulheres negras, que também fazem parte dessa história e muitas vezes não são lembradas, inclusive, quando é contada a história do feminismo e da luta das mulheres. Então, reconhecer essa importante intervenção aqui na Assembleia e da Praça 7 também, porque eu acho que casa com esse processo de intervenção do todo do 8 de março que aconteceu esse ano, que é esse casamento entre o processo de luta e a cultura, as expressões artísticas, que têm se marcado aqui em Belo Horizonte, sobretudo, que as expressões culturais e artísticas têm sido expressões da disputa da política, inclusive com novas formas de se fazer isso, novas formas de a gente trazer mais para junto pessoas que, muitas vezes, a gente não alcança com os mesmos formatos de coisa que a gente faz. E, sobretudo, nessa pauta que a gente está dizendo da violência, esse elemento das intervenções, inclusive, artística, são importantes porque essa dureza da violência, nós, mulheres, já vivenciamos no cotidiano. E, se a gente não trouxer essa perspectiva de que é possível romper com isso e ter uma vida de alegria, de felicidade, liberta dessa lógica de violência, a gente também, muitas vezes, tem um reforço negativo para muitas mulheres. Nós, da Marcha, sobretudo, trabalhamos com essa perspectiva que lutar contra a violência contra a mulher também trazer essa expressão de que é possível superar coletivamente e com essa intervenção também com alegria, com fortalecimento, com ocupação do espaço público. Então, eu queria reafirmar que as intervenções na Praça 7, as tendas, não sei o que, foram extremamente importantes, inclusive, no formato optado, porque eu acho que possibilitou chegar em mais mulheres, atrair. o tempo que eu estive lá, eu vi muitas que passavam ali pela Praça 7, sentando nas cadeiras, ouvindo, participando das intervenções. Então, acho que é extremamente importante a gente reforçar que foi uma ação vitoriosa e que a gente tem que, na verdade, ampliá-la e reforçá-la. E, por último, dizer que esses espaços que a gente tem da diversidade da luta feminista e da luta das mulheres, eu acho que tem que ser reconhecido e eles têm que ser ampliados. Acho que foi Kate que trouxe de que, quanto mais diversas a gente for, quanto mais reconhecer esses espaços, em mais mulheres a gente vai chegar. Então, às vezes, a gente fala muito nesse processo de, precisamos construir unidade, mas a unidade para nós, a partir da nossa avaliação que a gente fez conjunta, é uma unidade que é construída no cotidiano das lutas e das nossas ações, não só em processos pontuais. E que a gente tem muitas, muitas mulheres que a gente quer chegar, que a gente, até aí, a gente não precisa, inclusive, ficar nesse processo de disputa das mesmas mulheres. A gente tem muita gente que a gente precisa chegar, que a gente precisa conversar e que a gente precisa organizar. Nós trouxemos, da Frente Brasil Popular, trouxemos para a rua esse lema do lucro não vale a vida, dialogando justamente com o crime da Vale em Brumadinho e para a morte das mulheres. A luta contra a reforma da Previdência, que, para nós, é uma das maiores ações que esse governo, Bolsonaro, tem feito, no sentido, inclusive, de massacrar ainda mais essa questão das mulheres. Não é à toa a reação contra esse principal sujeito de luta que somos nós, mulheres. E a reforma da Previdência vem nesse sentido, de nos massacrar mais ainda. Nós precisamos ficar alerta. E também a pauta da violência contra a mulher, que a gente já trouxe mais aqui, que, nesses momentos mais agudos, de crise e de reforço do conservadorismo e de uma característica fascista no nosso país, com certeza, esse elemento é algo que não pode nos passar ileso, porque já vemos isso, tem uma tendência ao aumento, e já vemos números de aumento. E com características disso, a Sara falou dessa forma como o policial tratou as mulheres na luta em Sarzedo, inclusive, rindo desse processo de luta, isso ele está fazendo ali como expressão daquilo que é dito que se está autorizado fazer hoje nesse país, que se pode matar a gente, que se pode matar a gente preta, que se pode matar a mulher e que isso não há punição para isso. Então, eu acho que a gente não pode deixar isso passar, a gente precisa reforçar essa denúncia e, sobretudo, com relação a nós mulheres. Obrigada. Bom, muito obrigada, Bernadette. Todas nós, acho que, demos o nosso recado rápido, lembrando que hoje é mais para a gente dar um fecho, no 8 de março. Temos aí um calendário que a gente vai tentar trabalhar juntas. Não na... É um ajuntamento de novo tipo, onde a gente discute como que a gente pode contemplar, agregar, integrar toda a diversidade que nós temos de organização, de estilo. Eu acho que tudo isso é muito importante. E eu queria... Estou aqui engasgada, mas eu queria fazer uma denúncia. Ontem, tivemos uma audiência pública de três comissões para discutir reforma administrativa. e eu estava sentada no plenário porque eu não fazia parte de nenhuma das comissões e me fiquei mais à vontade em ficar no plenário. E o deputado me chama para compor a mesa para enfeitar a mesa porque não tinha nenhuma mulher. Então, eu acho que é muito importante, uma das nossas lutas é para que mais mulheres estejam na política, mais mulheres estejam nos principais postos de comando da política. E quando a gente sente essa fala, a gente presencia essa fala, é para nos constranger, é para aceitar o convite, e eu me recusei a aceitar o convite e utilizei da minha fala, não para denunciar, mas a partir do espaço onde eu estava, que era lá no plenário, não respondi na hora, mas eu queria apenas fazer esse registro, porque isso também é uma violência institucional que a gente sofre aqui no mercado de trabalho, em todos os lugares, e vocês que estão chegando agora, há poucos dias também, eu vi uma resposta muito pouca da André, muito boa, da Andréia, para um deputado que chamou ela de Deinha, e ela respondeu, se eu falar, eu vou denunciar, mas também no diminutivo, se referindo ao deputado, porque eu acho que a gente tem que aprender a dar respostas, para a gente não se silenciar, e acho que é muito importante essa nossa unidade aqui dentro, lá fora, e eu acho que cada 8 de março a gente aprende, se fortalece, eu aprendo muito com as novas militantes que estão chegando, como é o caso da Sara, bem mais nova do que eu, pode ser minha filha, Neta ainda não, mas minha filha, eu aprendo muito, um novo estilo de fazer política, a gente bebe nessa energia que essas novas gerações trazem, e acho também vocês aprendem com a gente, porque temos experiência, temos luta, temos história para contar, mas, enfim, o próximo 8 de março, com toda essa riqueza, certamente teremos que avançar ainda mais, lembrando que a gente começa a prepará-lo em novembro, e é muito importante mesmo aquelas mulheres, lideranças que têm já suas organizações, participem desse processo para a gente, de fato, promover a nossa integração. Volto a convidar vocês, na próxima, no dia 4? 4, não é? Dia 27, eu estarei na Câmara de BH. Dia 4, aqui, eu fiz uma cartilha, quem quiser acesso, ela é virtual, tem também, ela reproduzida, estaremos com o jornal também, porque eu acho que é muito importante que a reforma da Previdência não passe, não apenas porque a gente perde direito, mas porque, ao perder os direitos, a gente perde a autonomia também. Então, muito importante a gente continuar a luta, mobilizadas, na comissão aqui, na comissão em Belo Horizonte, de mulheres do Legislativo Mineiro, que eu acho que é um grande avanço à construção dessa comissão e que a gente possa somar na luta em defesa dos direitos das mulheres. Quer fazer consideração final, deputada Andréia? Agradecer às mulheres. Acho que esse momento de avaliação também faz parte do processo de construção, relaboração. Eu percebo que a maioria das falas é de que o 8 de março foi positivo, a gente conseguiu, inclusive, unificar forças, corpos, mulheres, uma iniciativa não só da casa, mas dos movimentos sociais. Essa construção com os movimentos é extremamente importante. não somos nada, não vamos chegar a lugar nenhum sozinhas. É extremamente importante isso. E, no mais, eu queria também deixar um convite. A gente está chegando na casa com uma série de demandas externas e a gente tem procurado tratar com a urgência que as demandas têm chegado. Nós temos audiência no dia 26 para discutir liberdade religiosa, considerando também que o STF também vai estar julgando o direito aos ritos religiosos da comunidade matriz africana. Direitos humanos. Isso, na Comissão de Direitos Humanos, nós vamos discutir a liberdade religiosa e todo o processo de intolerância que, em Minas Gerais, é histórico também, o quanto as mulheres são perseguidas em sua religiosidade, suas práticas. e, dia 28, a gente vai discutir política para as mulheres, discutir como a reforma administrativa vai tratar desse tema, e é importante vocês virem, porque o governo vai estar presente, inclusive respondendo por isso, então, é extremamente importante que a gente também traga força externa para questionar e para entender e se colocar à disposição para construir com o novo governo e garantir que as políticas para as mulheres não retrocedam. Nesse momento que a gente está recebendo na casa aqui, acho que um grupo de mais de 100 pessoas também falando de uma situação de despejo. É isso, nós estamos ataque contra ataque o tempo todo e o território é um lugar extremamente disputa, não só da mineração, com a série de debates que tivemos aqui ontem, descobrimos que a Vale não está pagando, essas propagandas de rádio aí é mais agitação midiática, então, a gente também precisa entender como que essas mulheres que sofreram com o rompimento da barragem estão, que a maioria estava em um trabalho informal, elas nem conseguem provar que tinham renda e como que elas estão vivendo hoje. E estamos aí com esse desafio agora também de entender as mulheres que estão em busca de moradia e já estão sendo atacadas por um Estado que não facilita o diálogo, que é importante da audiência que a gente vai tratar da violência lá em Sarzedo, é estabelecer pelo menos um acordo com a Polícia Militar de como que a gente vai lidar com as manifestações, nós estamos falando de algo legítimo, então, a gente precisa tirar um mínimo de diálogo com o novo... que é o general. É o general, exército, mas tem que mostrar que os espaços civilizatórios e cidadãos se dão por outra lógica, não é a lógica de guerra do exército, nós estamos falando de espaços urbanos, de campos, mulheres, e que existe legislação inclusive para nos proteger. Obrigada e estamos juntas aí. Obrigada, deputada Andréia. Estamos finalizando a nossa audiência pública. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, dos convidados, das convidadas e do público presente. Convida os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.